Oi, pessoal, boa tarde. Vou falar um pouquinho mais do meu currículo, porque acho que ajuda a entender aonde eu me situo e o que eu faço. Eu vim para o Brasil em 1970 para estudar cinema. Por que eu queria estudar cinema? Porque, em 1970, a juventude estava comprometida com uma mudança da sociedade. E o Antirevolution, dos Beatles cantavam, era os hippies e a Guerra do Vietnã. Havia um movimento de as coisas tinham que mudar. Bastante parecido com o que estamos vivendo agora. Muita gente quer mudar, a gente não sabe para onde, mas muita gente está querendo mudar agora. Então, nesse compromisso de querer mudar, havia caras da minha geração que entraram na luta armada. No Uruguai teve um movimento de guerrilha bastante conhecido, os Tupamaros. E o Uruguai se dividiu entre aqueles que queriam a mudança através de qualquer meio, se fosse da luta estudantil nas ruas, se fosse da guerrilha, e a oposição a isso que acabou vencendo, que foi a ditadura militar. Mas eu, que tinha um interesse pela fotografia, frequentava no Uruguai, estava estudando veterinária, tinha entrado na faculdade veterinária, que foi meio uma consequência natural da escola que eu fui. Meus colegas do Uruguai é um país agrário, então, ou estudava agronomia, estudava veterinária, ou advogacia, mas, enfim, as carreiras tradicionais. Eu entrei na faculdade de veterinária e tinha como hobby a fotografia. E, numa viagem que eu fiz para o Brasil de hippie, mochila, percorrer o interior, eu conheci em São João de Rei um cara que estudava cinema, fazia fotografia que nem eu, estudava cinema. Pô, que interessante, nunca tinha pensado que podia estudar cinema. Aí ele me levou na escola onde ele estudava, que era a PUC de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e o padre foi com a minha cara e me deu uma bolsa para fazer um curso de extensão de verão de três meses. Eu voltei para o Uruguai, tranquei a matrícula e vim fazer esse curso. E aí percebi que era isso que eu queria fazer, eu queria estudar cinema. Aí esse meu amigo me aconselhou que se eu quisesse, eu fosse ir para São Paulo, onde estava, para ele, a melhor escola de cinema naquele momento, que era a Escola São Luís de Cinema. E foi o que eu fiz. Fui para São Paulo, vi o que era necessário, voltei para o Uruguai, arrumei minhas coisas e mudei para o Brasil em 1970 para estudar cinema. Então, eu sou formado por uma escola de cinema. Depois, e saí da escola de cinema anos 70, cinema novo, um cinema brasileiro muito artesanal, onde os que saímos da escola saímos polivalentes. Eu sabia fazer um pouco de som, sabia fazer um pouco de fotografia, tinha minhas ideias para dirigir. Então, com os colegas que saímos da escola, a gente fez algumas experiências cinematográficas nessa de rodízio. Eu fotografo o teu filme, você produz o meu curta, e a gente se rodiziava nisso aí. longe da grande estrutura cinematográfica que depois vai separar por funções e categorias e tudo isso que a gente vai conversar um pouco depois. Por uma questão de sobrevivência, de pagar as contas, eu morava aqui no Brasil, eu tive que escolher uma profissão dentro dessa estrutura, escolhi a direção de fotografia, que era o que mais me atraía, o que eu mais sabia fazer. Mas, paralelamente a isso, eu realizava as minhas incursões em trabalhos mais autorais. E fiz em 1978, pouco tempo depois de... Bom, saí da escola, fui para a Europa, fui para a Suécia, essa coisa que eu trabalhei em documentários, mas mais para ganhar a vida e tal. Aí, quando voltei para o Brasil, eu voltei, inclusive, é interessante, isso eu quero contar anecdoticamente, porque vivíamos tempos muito tenebrosos na América do Sul, estavam todos os países em ditadura, ditaduras repressivas, pesadas e tal, e a gente... Estávamos os latino-americanos na Europa militando em solidariedade com a América Latina, denunciando prisão, tortura, tudo mais, um pouco para fazer o movimento de abrir o que depois viria a ser a abertura para a democracia, anistia, tudo mais. E eu lembro que eu tinha ido com a minha namorada, a gente comulgava das mesmas ideias, estava nos mesmos princípios, e, naquela época, por carta, chegava para a gente notícias sobre o Brasil. E a gente tinha ido embora, a Silvana, minha namorada, tínhamos partido do Rio de Janeiro, tínhamos ido para a Europa, trabalhamos em uma produtora no Rio de Janeiro, e, estando na Europa, então, a gente estava nesses comitês de solidariedade, organizamos um festival sobre cultura latino-americana reprimida, onde convidamos o escritor Eduardo Galeano, o Augusto Boal também foi dar uma palestra, enfim, fizemos movimentos nessa direção. E estávamos sempre... Eu trabalhava fazendo camas num hotel, era housekeeper num hotel, ela trabalhava num bar, lavando louça, mas a gente tinha tempo livre para fazer a nossa militância, a nossa cultura. Eu frequentava um cineclube, consegui ver a maior quantidade de filmes que eu já tinha visto, porque eram dois filmes de países onde eu nunca tinha visto cinema, então, foi um momento muito rico. Mas a gente estava em trânsito, achando que, em algum momento, voltaria para o Brasil, esperando que alguma coisa mudasse. E chegou para a gente uma notícia de que tinha um movimento interessante surgindo em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e que tinha um líder metalúrgico que estava aparecendo como uma liderança importante da classe operária e que aquilo estava movimentando as estruturas de poder no Brasil. Estava questionando. E a Silvana e eu, ah, é a hora de voltar para o Brasil. Então, eu posso dizer que eu voltei para o Brasil por causa do Lula e me engajei. Naquele momento, o Renato Tapajós, um cineasta paulista que tinha saído da prisão, estava fazendo documentário sobre os movimentos dos metalúrgicos em São Bernardo. E eu me ofereci e acabei trabalhando com o Renato Tapajós e fizemos bastantes filmes. A partir disso, eu comecei a levar a vida dupla que eu levei daí em diante, que foi ganhar dinheiro fazendo comerciais, que paga muito bem, e ensina um técnico a usar ferramentas que talvez não tenha chance no mercado de cinema mais austero, por assim dizer, mas é um bom treinamento. E, paralelamente a isso, fazendo trabalhos de cunho sociopolíticos. Então, o primeiro filme que eu fiz foi um filme que está em YouTube, que chama Quando Ceia Grande, que eu fiz sozinho com uma payarbolex, que é uma câmera de 16 milímetros a corda, que denuncia o sequestro de duas crianças com seus pais na Argentina, que são levados... Operação Condor. Vocês estão ao par, mais ou menos, o que é Operação Condor? Operação Condor é uma coordenação dos militares do Cone Sur para segurar uma repressão e manter a estrutura das ditaduras. Então, eu faço esse filme Quando Ceia Grande, que está em YouTube. Não é muito boa a cópia, mas dá para ter uma ideia. Que conta o sequestro dessas duas crianças que foram sequestradas na Argentina, junto com seus pais, levados para o Uruguai. Seus pais são desaparecidos, ou seja, mortos. E as crianças aparecem no Chile, em Valparaíso, depois, ou seja, mostrando a coordenação entre exército argentino, exército uruguai, exército chileno. As crianças de quatro e dois anos aparecem abandonadas em uma praça em Valparaíso e são pegos por uma assistente social, levadas por uma casa de menores e depois adotados por uma família chilena. E os pais desapareceram, nunca mais se soube deles, as crianças cresceram no Chile, hoje são dois adultos chilenos muito legais, por sinal, que eu acompanhei eles depois. E a outra história era de um casal uruguaio que também tinha sido sequestrado, só que em Porto Alegre, e graças à ação rápida do militante desse grupo do qual era sequestrada, ele era para ir na casa dela e ele ia ser pego, era uma tocaia para pegar ele, mas ele sacou, por telefonema que ele recebeu, que alguma coisa estranha estava acontecendo, e ele mandou um jornalista que trabalhava, que era chefe de edição da Veja, mas que estava na Playboy, que é do mesmo grupo, e o grupo abriu. E Luiz Cláudio Cunha foi, levou um fotógrafo, fotógrafo e o Fleury, não, Fleury não, bom, não lembro, o Fleury é o paulista. Enfim, um destacado torturador e repressor gaúcho estava ao mando desse operativo, que a ideia era pegar o casal, pegar esse líder que estava em São Paulo, que ia se encontrar com ela, mas que não foi, que mandou o jornalista, e levar eles para o Uruguai e desaparecer eles. Mas o repressor percebeu a mancada que ele tinha feito, e era momento de transição, não estávamos em democracia, mas estávamos em pré, ou seja, era um fade-out da ditadura. Então, 78, sou péssimo de datas, mas por aí, eu filmei isso em 79, entrevistei eles, ou seja, final de 78, por aí. Então, o Luiz Cláudio Cunha publica isso na revista Playboy, onde ele fez um ilustrador, o ilustrador fez um desenho na revista Playboy do que tinha sido a tocaia, como eles tinham sido pegos e tal. Era uma matéria bem curiosa para a Playboy, mas foi a primeira coisa que saiu. Graças a isso, esse casal sobreviveu, ou seja, tiveram que aparecer e as crianças foram entregues aos seus avós. Então, era um pouco para alertar a sociedade de como é importante agir rapidamente nesses momentos. Esse filme eu fiz em 79, que era o ano internacional da criança, e por isso que era dedicado à criança e tinha música infantil e tal. Uma música del savaleiro que foi composta especialmente para o filme. Enquanto isso, eu estava fazendo comerciais. Então, eu levei essa vida dupla durante muito tempo. Depois disso, eu percebi como era difícil produzir esses filmes e eu abri... Tinha acabado de surgir o videotape, que era uma revolução para nós que fazíamos cinema, porque, naquele momento, fazer cinema era dificílimo. Conto anecdoticamente para vocês que o meu primeiro curta na escola, que era uma escola pobre de recursos, a gente via equipamento, mas não podia usá-lo porque tinha que revelar. Comprar película era caro, revelar era caro, copiar era caro, e a gente não tinha grana para isso. Então, o meu primeiro curta, que foi como uruguaio, que é um país laico, graças a Deus, me chamou muito a atenção a atração da sociedade brasileira pela religião afro. E era um documental sobre umbanda que a gente fez no Jockey Club de São Paulo para resolver quem era o ganhador da corrida. Hoje se faz com câmeras daquela... Filmava-se. Com uma câmera de cada lado, filmava-se a chegada dos cavalos. E lá mesmo no Jockey Club tinha um laboratório onde revelava-se e exibia-se e podia saber qual era o cavalo ganhador. Tudo isso quer ser muito rápido. Então, o Jockey Club tinha câmeras que eram usadas só sábado e domingo, película, que carregava um rolo, mas usava só um pedacinho, e laboratório. E uma colega de aula era filha do chefe do laboratório do Jockey Club. Então, dia de semana... Não foi corrupção, foi uma coisa absolutamente... Absolutamente legal. Não sei se é a direção do Jockey Club, mas o pai deu a garantia para a gente. A gente conseguiu com isso filmar, revelar e era feito em reversível, que é um... É um material de película que você revela e não sai o negativo, já sai diretamente o positivo. Então, era muito difícil filmar, e tudo isso eu conto para vocês, porque eu quero tratar com vocês esse momento interessante que a gente está vivendo na tecnologia, em como a tecnologia se democratizou com as câmeras digitais, com os celulares e com o YouTube. Bom, então, em função de que surgiu o videotape, agora a gente não precisava mais revelar, não precisava mais o videotape, permitia ter já o filme. Então, eu, com o dinheiro que eu ganhava em comerciais, comprei uma câmera, uma TIC, só para vocês terem uma ideia, uma câmera de cinema, naquela época, uma câmera de 16 milímetros devia custar no menos de 50 mil dólares, e eu consegui comprar essa uma TIC por 9 mil, que era grana, mas que comercial me permitia comprar. E com essa câmera e esse gravador e uma mesinha de edição simples que eu comprei, montei a Monte Video. Rido rápido, Monte Videl. Um pouquinho de chauvinismo aí, mas que tinha a proposta de ser duas empresas, a Monte e a Video. A Monte filmava e eu abri a Monte Video para um monte de cineastas independentes que estavam fazendo esse tipo de trabalho, entre eles o Renato Tapajós, que tinha sido meu chefe fazendo os filmes que a gente tinha feito do Lula, e outros cineastas, Karl Hamburger, enfim, muitos cineastas passaram por lá para fazer seus filmes independentes. Então, a ideia da Monte Video e a Monte Video tinha uma parte que era a parte de produção de cinema e a outra parte que era dirigida por uma antropóloga que pegava estudantes de antropologia, jovens, e exibiam esses filmes na periferia. A gente tinha umas unidades que a gente tinha comprado, que eram umas caixas de madeira que um colega tinha feito, onde a gente levava um gravador e um televisor, então a gente chegava numa creche, num sindicato, enfim, lembre-se que estamos em ditadura e estamos tentando dialogar com a população para ir conscientizando do momento que estamos vivendo, e era esse trabalho que a gente fazia para discutir a sociedade. Então, durante muito tempo eu levei a Montevideo, como dizia, com o dinheiro que eu ganhava no comercial, não tinha filhos, minha vida era muito barata, então eu sustentava essa produtora e a gente fazia esse trabalho. E essas exibições que eram feitas em periferia, por esses jovens estudantes de ciências sociais, mais que nada, eles levavam um formulário que a gente tinha elaborado e faziam um intercâmbio depois, um bate-bola, exibia, as caixas eram mais ou menos parecidas com isso e tal. E aí depois montava o televisor aqui, o gravador dava play, a turma assistia o filme, era uma novidade para a gente aquilo, não existia projetores, era complicado, então a possibilidade de poder exibir um filme num televisorzinho a partir de um gravador era um luxo. e então com a prancheta eles preenchiam esse formulário com questões para o que tinha funcionado do filme, o que tinha sido interessante, e isso era um feedback que a gente depois dava para o diretor. Então era um processo bastante interessante de discussão sobre cinema, comunicação com o público, enfim. E essa produtora funcionou por uns quatro, cinco anos, até que, e isso é outra coisa que eu queria destacar para a gente conversar, eu fui convidado para a fundação de uma escola de cinema que ia abrir em Cuba, a ICTB, que era uma sociedade entre o Garcia Marques, que punha os dólares e a estrutura internacional, e o Fidel Castro, eles eram muito amigos os dois, muito, muito amigos, e o Fidel Castro que punha Cuba, o território e a estrutura cubana, alimentação, trabalhadores e tal. Então, eu fui convidado para inaugurar a escola como chefe do departamento de fotografia, e quando eu cheguei lá, em 1986, a escola estava tão, como o diretor da escola, o Fernando Birri, dizia, a escola era uma ideia num envelope que tinha sido lançada ao vento, a escola estava muito crua e tinha que ser posta em prática. Tinha uma grande vantagem que a escola nasceu como a menina dos olhos do mercado cinematográfico internacional. Coppola donou o Nagra com o que ele fez a conversação, enfim, o Jean-Pierre Bouvialat, que era o inventor da câmera Atom, que foi a câmera que eu usei, entre outros, em Cidade de Deus, e usei toda a minha vida enquanto eu fiz película, o Jean-Pierre Bouvialat donou seis câmeras que eram protótipos para a escola de cinema. Então, a escola de cinema foi muito mimada e muito visitada. Eu fui jovem, eu fui com 36 anos, por aí, e quando cheguei lá, por exemplo, um dos meus grandes ídolos era o Costa Gavras, que eu tinha como referência o Zeta, o Zé, e vários outros filmes que eu admirava muito. A escola era um grande campo de concentração, de fato, que tinha uma portaria com seguranças. Era um campo de concentração cinematográfico, onde a gente respirava, vivia, comia e cagava cinema 24 horas. Não era raro às duas da manhã alguém bater na porta da minha casa e eu abri e tem um estudante com uma garrafa de rum embaixo do braço e um roteiro na outra. Professor, podemos conversar? Entra aí. Essa era a vida que a gente levava na escola. Tinha uma piscina maravilhosa, onde a gente nadava meia piscina e sentava na cadeira para falar do plano que tinha feito, que tinha dado errado. Então, era realmente uma vivência cinematográfica muito rica. Eu, que tinha sido convidado para seis meses, falei para o diretor, olha, eu quero ficar, e fiquei três anos e meio até formar a primeira geração. Então, eu tenho, pelo que eu falei, pela escola de cinema que eu estudei em São Paulo e, pela minha participação na ICTV, eu tenho um grande respeito, admiração, carinho e tudo mais por estudante cinema e por estudar cinema. e faço questão de ensinar tudo o que eu sei. A turma, a turma me disse, olha, que paciência você tem, se responde todos os Facebook, os Messenger. Eu respondo, demoro, mas respondo. A turma que me pede, olha, como fez, ou como... Então, tudo isso é para introduzir de que eu quero estar aqui para responder todas as inquietudes que vocês tenham e que eu vou contar algumas coisas que eu penso e que eu vivi como diretor de fotografia que eu fui durante muito tempo e ainda faço, hoje eu alterno entre direção de fotografia, câmera, direção e produção. Eu estou produzindo dois filmes, um eu estou realizando, o outro eu estou apenas como produtor porque eu estou pondo a grana e ajudando a que se faça. É um filme sobre minha mãe. mas de qualquer jeito eu estou como produtor. Então, eu transito pelas áreas do cinema e considero que a direção de fotografia é meu ganha-pão, é quem paga as contas. Foi quem pagou as contas como diretor de fotografia de comerciais, que é um nojo fazer, mas é necessário fazer. São esses mais necessários, porque pagam e ensinam. Cidade de Deus não seria um quinto do que foi se eu não tivesse feito os comerciais que eu fiz e se eu não tivesse experimentado. Cidade de Deus foi o primeiro filme, acho que no mundo, que fez esse processo que se usa agora que é a intermediação digital. Bom, cada vez se usa menos porque se... Mas que era filmar em película e pós-produzir em digital. foi o primeiro filme, foi uma experiência superinteressante que fizemos com a Mega Filmes, que é uma pós-produtora de São Paulo, que foi muito solidária e que se prestou a que a gente investigasse e tal. E tudo o que eu fiz nisso é porque eu estava já fazendo filmes em película que eram passados para digital porque eram exibidos em televisão como comerciais. o que faltava era esse passar do digital para a película que foi isso o que o Zé Augusto de Blases que é um técnico cinematográfico muito sério que dá aulas e palestras. Se alguma vez tiverem a oportunidade recomendo porque é um grande professor e um grande técnico e um grande pensador de cinema. Então fiz isso. Fiz comerciais durante esse tempo todo e paguei minhas contas e consegui fazer as outras coisas que eu fiz como elas por exemplo O Banheiro do Papa que é um filme que não se pagou o próprio Artigas que eu fiz depois não se pagou mas que eu pude fazer porque eu tinha esse excedente essa dupla vida. Então tudo isso para contar para vocês um pouco o que era o mercado de como podia se sobreviver e viver hoje em dia até domingo pelo menos a gente tem leis muito favoráveis não, domingo não acho que talvez dure umas semaninhas mais demor mas a gente tem leis muito favoráveis que fazem que estudantes de cinema possam fazer muito diferente do que eu fiz que foi sair de uma escola de cinema e ter que fazer propaganda hoje em dia conheço muitos jovens que saem de escola de cinema como a USP e passam direto para a produção de conteúdo audiovisual nem tanto cinema mas conteúdo audiovisual o que eu digo com isso? Há uma lei de produção de material para TV a cabo que faz com que sejam produzidas muitas séries e tal um exemplo disso é a série 3% que foi criada por quatro estudantes da USP que a criaram fizeram uma websérie que puseram em Youtube com a ideia de vendê-la esteve parada há muito tempo e aí um produtor paulista quando apareceu o Netflix teve a ideia de vender maquiado o projeto para a Netflix e aí foi quando ele me chamou porque ele queria porque estes quatro jovens eram jovens de certa forma não inexperientes mas com pouco trajetória então ele queria alguém de mais nome então me pediu para eu fazer a direção geral da série e eu traria junto comigo os jovens estes quatro realizadores um roteirista e os outros três diretores juntos fizemos a série eu fiz a primeira temporada e depois caí fora porque achei que já era dele já estava já estava comprado pela Netflix o importante era ganhar a Netflix nisso que era a primeira vez e foi muito interessante porque a Netflix estava muito desconfiada a prova a prova é que eu cobrei como diretor metade do meu salário de fotógrafo em filme brasileiro então fizemos realmente com grana de curta metragem de estudantes era realmente a pulso mesmo mas a gente queria conquistá-los e conseguimos tanto é que a segunda temporada triplicou o orçamento filmaram comodamente e agora está se dando bem então essa é a minha relação com estudantes e com estudar cinema eu dizia em broma em broma em brincadeira quando eu quando eu estava na escola de cinema que talvez vocês tenham ouvido falar porque era meio folclórico o bar Riviera era um bar né onde se reunia a boemia paulista na época da ditadura o bar Riviera ficava a quarteirão e meio da escola de cinema então era onde a gente continuava as aulas entre nós e naquela época eu valorava mais valorava mais as aulas do Riviera do que as da escola porque era a continuação entre nós onde nasciam os grandes filmes que a gente nunca fez mas lá que nasceram e e e eu recomendo muito e eu e vejo e comprovo hoje com os meus ex-alunos de Cuba que os grupos que vocês formam aqui são os grupos que continuam pela vida toda ou seja os colegas a criação que vocês fazem aqui ela se se mexe se mexe mas continua posso mencionar a vocês talvez vocês tenham ouvido falar de um filme venezuelano chamado pelo malo né é da Mariana Rondon minha aluna feito com sua colega de turma a Marité que foi a produtora e a Micaela Carraguaringa fotógrafa duas de Peru e uma da Venezuela que se conheceram em Cuba jamais teriam se conhecido se não tivessem estudado lá e ficam estão juntas até hoje fazendo filmes isso como exemplo então então isso alguma pergunta agora se não vou passar a falar mas boa assim eu bebo água para você ainda faz algum sentido alguém usar película para fazer uma captação e depois finalizar em digital essas coisas essa é essa é uma das questões e outra é um pouco não é época em que todo mundo tem um celular e filma que impacto isso tem na vida de diretor de fotografia respondo rapidinho as duas tem gente que ainda gosta da unidade de charrete com cavalo pode ser uma coisa folclórica mas que carro é bem mais cômodo isso responde o digital e película com relação ao celular eu te digo lápis existe sempre e não tem tantos Garcia Marques não obrigada não são as ferramentas que fazem a arte é o artista que faz a arte César justamente isso 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 escutando também a tua trajetória que você estava relatando agora essa arte não no sentido pelo aparelho pelo dispositivo senão a arte pela mistura que você estava falando com pessoas de antropologia de ciências sociais na história na escola de Cuba aprofundando um pouquinho nisso nessa relação com os dispositivos como eles sendo uma arte então temos o dispositivo e simplesmente parece que temos a arte já no dispositivo qual é a tua leitura neste tempo contemporâneo dessa relação que os estudantes estão tendo talvez mais como você vai observando cada vez mais uma relação com o aparelho do que com pensar a arte esse pensar no barzinho pensar nesses outros espaços eu muitas vezes me pergunto sobre o formato de uma escola de cinema e a gente discutiu muito isso em Cuba nessas 24 horas de campo de concentração enquanto os estudantes discutiam roteiros a gente discutia ensinar cinema e eu fiz questão por exemplo de levar para a cátedra de fotografia uma professora de história da arte e eu sentei uma professora de história da arte junto com um pós-produtor por quê? porque eu sinto que a pós-produção e aí vou voltar à anécdota quando eu saí da escola de cinema um dos popes que a gente admirava muito um canadense Marshall McLuhan o meio é a mensagem foi toda uma filosofia que marcou essa geração que saiu e uma coisa que ele afirmava que era muito interessante e que eu carrego comigo e cada vez comprovo mais que o olho careta e a orelha é revolucionária a orelha aceita a novidade enquanto o olho estranha por isso que na banda de som a gente põe o som de uma bomba quando uma bola de futebol bate na trave mas a gente não pode pôr faíscas animadas saindo porque fica cafona então quando eu saí da escola em 1974 estava de moda o sintetizador Ricky Wakeman Emerson Laken Palmer e eu lembro que eu saí da escola pensando poxa que legal vai ser quando a imagem seja sintetizada quando a gente possa se libertar da imagem normal que eu estou vendo e possa sintetizar ela como a pintura faz mas através de meios digitais isso a gente está fazendo hoje isso com a pós-produção e com todos esses green screen que a gente vê a gente está fazendo e por incrível que pareça o que para a gente ainda no cinemão custa milhões tem aplicativos que você faz quase igual talvez demore mais para render talvez fique com menos resolução mas dá para brincar muito com isso isso é uma coisa que eu trago bastante para compartilhar com vocês na verdade você está falando aí da imagem sintetizada e ao mesmo tempo estou lembrando de uma fala tua dizendo do encantamento de alguns que alguns fotógrafos te trouxer como Mário Carneiro Dibi Luft e aí eu queria que você falasse um pouco desse encantamento do cinemão para as séries é uma coisa que eu nesse momento de videotape que a gente estava vivendo o cinema morre todo ano quando saiu o videotape o cinema morreu e a gente imagina os tantos de cinema estavam desesperados porque acabou o cinema essa preocupação agora qualquer um tem um celular acabou o cinema lembrei de uma coisa que eu queria falar respondendo a tua pergunta sobre escola de cinema mas o Coppola que foi um dos que visitou a escola deu uma palestra e a turma perguntou para ele Coppola agora com essa coisa de videotape como é que vai ser o cinema esse meio qualquer um pode fazer cinema ele falou olha eu acredito que sempre vai ter um cara que vai querer contar uma história ele vai precisar de alguém que o ajude a criar imagem dessa história e depois ele vai precisar de alguém que dê ritmo a isso que ele filmou que é exatamente isso o diretor ou contador da história o colega dele que vai fazer o que a gente chama de fotografia mas que é a imagem mas que é a captação que é e que é essa interação que é fundamental a solidão é muito negativa no cinema cinema é é de equipe é de interação a gente perde noção do que a gente está filmando vou contar um episódio já se me voem por as ramas depois vocês me trazem é as lições lindas do comercial esse episódio eu conto sempre talvez alguns já tenham visto por aí e tal mas para os que não eu estava fazendo um comercial anos 80 e tanto sei lá o que era um comercial de toalhas Budmeier eu lembro até hoje que era uma modelo muito bonita que atravessava uma cortina de água que a gente jogava de uma caixa de 600 litros que formava uma lâmina uma lâmina de água nessa lâmina eu refletia uns neons e tal então você olhava eram os neons e de repente você via aquela modelo furando aquilo lá tinha aparecido recentemente naquela época o vídeo assist vídeo assist porque vocês não sabem é durante muito tempo a gente filmou com uma câmera que registrava numa película e que só se via através de um visor então o único que conseguia ver o que estava acontecendo era o cara que estava na câmera então terminava de rodar e todo mundo virava para ele e falava e aí como foi porque as pessoas tinham visto de fora mas não sabiam como se via lá e era uma agonia isso porque era uma puta responsa para o operador de câmera será que eu não vi que lá atrás apareceu um cachorro e depois revelava-se e assistia-se aquilo lá e via-se os problemas e tal por isso que inclusive no cinema talvez até hoje eu vejo que a turma digital pegou esse vamos mais uma pelas dúvidas por via das dúvidas porque era isso havia imprevistos podia passar um cachorro hoje em dia você está vendo aí no digital não tem mais esse porquê por via das dúvidas mas enfim ainda fazem a turma que vem de cinema mas enfim estávamos fazendo esse comercial era a primeira vez que tinha vídeo assist todo mundo encantado com essa coisa era uma imagem péssima preto e branco mas pelo menos você conseguia ver então era muito demorado fazer cada take porque tinha que encher a caixa de 600 litros demorava 45 minutos a gente saía fumava batia papo comia e tal e voltava a fazer take 1 ela cabelo caindo no rosto não vale vamos fazer outro 45 minutos vamos fumar vamos voltar take 2 não sei o que bom take take 4 já é tipo 3 horas da manhã e eu estava com uma lente longa e ela se escondia atrás da laminada de água e eu estava com uma lente longa e estava com a câmera solta e acho que pelo cansaço e tal eu deixei a câmera cair um pouquinho questão foi que quando rodamos ela saiu cortada aqui puta que pariu desculpa porra gente vamos ter que fazer de novo porra gente foi mal tal não sei o que enche a caixa 600 litros tal vamos lá fora fumar mais um cigarro tal voltamos Cesar presta atenção não faz essa merda de novo rodamos perfeito lindo maravilhoso perfeito pronto vamos pra casa aí então vem o que eu chamo da mágica do banho tomado e ar-condicionado naquela época o processo era revelava-se copiava-se e projetava-se numa salinha que tinha um projetor 35mm assim projetava-se o copião e a equipe inteira assistia bom fomos assistir começa a projeção take 1 take 2 quando aparece o take 4 todo mundo faz aquele plano da mulher contada tinha uma mágica que foi o que foi no comercial então a partir disso eu aprendi que laico xiita militante fundamentalista como eu sou eu acho que Deus é o mais criativo de todos e isso eu levei a prática quando a gente fez o ensaio sobre a cegueira que a gente tinha um orçamento cômodo e tal e eu tinha uma câmera minha uma 16mm e que me deram uma película então a gente filmava com a câmera A que era a câmera que filmava o plano geral o acontecimento o contar a história eu que fazia a câmera B que eu buscava um ângulo mais interessante e eu pegava a câmera C e entregava pra Deus e eu fazia assim nem olhava no enquadramento e disparava essa câmera quando vocês verem o filme tem muitos planos que são assim planos que tem um enquadramento bizarro que tem tudo a ver com o filme que estamos falando Blind a visão muitos desses planos foram então eu acredito muito nesse e tem episódios engraçados como o grande fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa que trabalhava com o Buñuel e ele era um sofisticado ia falar esquisito mas esquisito em espanhol esquisito ou não esquisito era um elaboradíssimo fotógrafo que recortava filtrinhos e tal passava horas preparando o plano aí se tem direção chamava o Buñuel Buñuel o Miguel está pronto Miguel você está pronto mesmo? está enquadrado? pum dá um chutinho no tripé agora está vamos rodar que era isso a gente é careta então eu eu acredito muito nessa coisa do do imprevisto do imprevisto do imprevisível e por isso que eu eu falo para os diretores ou produtores quando eu vou trabalhar o meu negócio não é qualidade é quantidade porque eu acredito que a qualidade se dá na montagem que é onde o filme nasce onde o filme verdadeiro nasce então quanto mais a gente der para a montagem sempre vai faltar sempre o montador vai dizer pô mas você não filmou o cotovelo dela que estava esbarrando na ponta da cadeira é não essa faltou por isso que eu tenho como hábito até nos filmes mais humildes que eu faço no banheiro do papa fiz isso eu falo para a produção guarda uma grana que eu vou refilmar eu chego na montagem e vejo o que me falta porque algo eu vou completar porque é um processo muito ingrato esse da gente ter que fazer um filme a partir de 90 folhas de papel A4 é o certo por enquanto não descobrimos outra forma mas é mas é ingrato e e até no cinemão eu comprovei isso eu fiz um filme recentemente com Tom Cruise que é o cinemão e ele era o primeiro a dizer o personagem nasce quando eu leio a história depois quando eu ponho a camisa depois quando eu entro no set e vejo o cenário depois quando eu vejo a atriz que vai contrassenar tudo isso vai criando o personagem e tudo isso não está no papel isso vai sendo criado e isso vai confluir na sala de edição e de repente vai precisar de ajustes vocês têm o Tropa de Elite 1 que é o exemplo mais claro que nasceu sendo um protagonista e terminou sendo outro porque durante a filmagem então então esse é um assunto para se refletir no 3% por exemplo isso foi uma sorte eu falei isso com a Netflix e foi uma sorte porque já durante a filmagem a gente tinha ganho eu tinha pedido dois dias para fazer planilhos incertes coisas que faltam sabe uma chave abrindo um raio de sol enfim esses detalhes óbvio que não vai remontar todo o cenário mas dá para pensar com a cabeça coisinhas que se podem fazer no Baíra do Papa por exemplo eu resolvi muita coisa através de televisores filmados a visita do Papa que não estava claro e isso foi filmagem filmagem depois eu deixei para filmar depois no 3% foi curioso porque a gente falou isso com a Netflix que a gente gostaria de dois dias quando eles viram que estava dando certo eles deram uma semana e meio para a gente com a melhor estrutura com o Itaquerão inteiro para nós com tudo o que quisemos então aí já tínhamos ganhado eles mas é pensando nisso justamente que é muito importante vocês pensarem que por mais que a gente decupe se organize e tal sempre vai faltar então sempre é bom prever um um retake roteiro é fundamental eu sou um grande defensor que a gente vai para o set com o roteiro de cor assim sabendo o que vem depois o que vem antes mas que como um músico de jazz saiba a partitura mas tem a capacidade de a partir dessa partitura improvisar o improvisado em cima da história que a gente quer contar perguntas para beber água obrigado sou Duda Bentes professor de fotografia aqui da faculdade de comunicação fotografia e estilo enfim na sua fala me deu vontade de perguntar uma coisa talvez tanto quanto banal mas que eu acho que pode render algumas boas palavras que é em relação ao fotorrealismo o que você poderia dizer para nós em relação ao fotorrealismo eu faço essa pergunta em termos dessa palavra porque diante das novas tecnologias que você trouxe como uma vantagem uma coisa boa que acontece inclusive democrática há quem diga que a imagem digital ela ultrapassou em qualidade a fotografia tradicional mas que essa ultrapassagem de nada serve porque nós não temos a cultura dessa imagem a cultura que a gente tem é aquela que foi criada pela fotografia e que muitas vezes na maioria das produções para que uma imagem cinematográfica ou mesmo fotográfica seja aceita pelo público temos que degradá-la degradá-la trazer para um nível do fotográfico fotoquímico então que a busca da indústria cinematográfica seria exatamente essa referência a fotografia que o autor que me inspira traz como fotorrealismo que seria um conceito algo a ser procurado e trabalhado pelo fotógrafo de cinema olha eu comecei em preto e branco eu comecei fotografando na escola de cinema 72, 73 película colorida era caríssimo e a gente fazia preto e branco fotografava muito inclusive porque não dava para filmar então as aulas de fotografia eram com estilo mas o nosso professor na escola era um húngaro que tinha vindo para a Vera Cruz a Vera Cruz foi uma grande iniciativa que teve o governo de São Paulo de montar um grande estúdio de produção tipo Hollywood em fora de São Paulo e para isso trouxeram técnicos do mundo inteiro da Itália da Inglaterra para formar a indústria cinematográfica paulista daí saiu o cangaceiro mas esse professor húngaro nos ensinava fotografia então uma das aulas que eu lembro dele era a primeira dama atriz principal nunca foco perfeito nunca é muito cruel essa mágica eu passei minha vida o homem da capa preta enchi de fumaça passei minha vida pondo meias eu ia para o set com todas as meias das minhas namoradas depois de esposa e tal que eu levava para pôr na frente da lente vaselina sei lá o que tal para isso a gente sempre tentou tirar o realismo a própria a própria fotografia já era muito realista e a gente degradava ela para ser mágica eu hoje por exemplo fiz um filme caro mas filmei com uma câmera 8K mas usei uma lente de 16mm que era para dar uma imagem de 4K e assim uma imagem mais suave porque não suportava a definição do 8K então acho que é isso ou seja filmar é filmar é pôr imagens em poesia filmar para cinema para audiovisual é pôr imagens em poesia assim o o jornal nacional enquadra o William Bonner naquele plano médio com 8K e aquilo mas a gente não quer que o nosso ator esteja assim porque porque aquilo não encanta não emociona porque é isso porque é muito realista então acho que esse recurso de degradar ele ele vai com a gente ele está sempre com a gente que a gente tem que buscar eu não sei se chamaria degradar mas a gente tem que buscar a forma de que aquilo fique interessante né então tem os flares que a turma tanto gosta tem né tantas coisas que que dão essa essa mágica respondi mais ou menos Oi acho que só continuando um pouco na coisa dele eu fiquei curioso de uma de uma isso que a gente tem acho que a gente é criado com cinema e hoje em dia com videogame imagem muito realista acho que gerações novas acho que elas não tem a mesma ideia que a gente então você acha que essa galera vai querer continuar colocando o mês na frente da lente assim de nós para frente né o pessoal mais novo é a gente não sei se a palavra certa é compete mas a gente está convivendo com um monte de imagens né o que que a gente quer que nem agora estou aqui em pé com o microfone fazendo que vocês me escutem então a gente quer chamar a atenção com essa imagem então a gente vai querer de alguma forma se separar do William Bonner né matou na mosca por exemplo assim eu acabo de fazer um filme agora que é os dois papas o Ratzinger e o Bergoglio dialogam durante o filme inteiro sobre suas posturas frente a sociedade religião e tal e é um filme que se passa muito na Capela Sistina então naturalmente a minha fonte de referências foi Michelangelo Botticelli e todos os caras que fizeram afrescos lá e eu fui buscar neles a forma de expor sendo que você estava falando antes de que a fotografia digital vem da fotografia ou se espelha ou continua a gente continua da pintura né ou seja a fotografia quando nasce e eu na maioria dos meus filmes sempre tive algum pintor ou alguma alguma pintura ou algo como referência isso eu quero mostrar para vocês eu queria me organizar no tempo não sei se tá até que hora vocês aguentam tá então temos então então acho que acho que é isso acho que a gente tem que a gente tem que atrair tem que encantar tem que seduzir com a imagem e levar né levar a atenção então bem-vindo todos os recursos se uma meia uma vaselina é uma solução perfeita se uma hiper resolução é uma solução também eu por exemplo no no ensaio sobre a cegueira eu filmei usando este método de passar para para digital eu misturei uma câmera 16 milímetros que é um sensor mais ou menos desse tamanho né uma câmera 35 milímetros que é um sensor desse tamanho e uma câmera vista vision que era uma câmera com um sensor desse tamanho parecido ao ao tamanho do negativo das 35 milímetros das canões e tal né sensor maior hein é porque eu queria hiper resolução porque eu tava falando da visão então eu queria que o espectador o tempo inteiro estivesse se relacionando com essa coisa da visão então foi a primeira vez que eu usei uma câmera o dobro de resolução que a normal que se usava porque eu queria isso queria muito detalhe porque tava falando do não detalhe da visão então acho que isso é o que eu faço maior ênfase nas palestras que eu dou que é assim eu quando eu estou fotografando um filme e e aí voltando e isso é um pouco quer dizer eu tô passando pelas coisas que eu queria falar com vocês mas essa coisa assim do diretor de fotografia eu sinto que o diretor de fotografia como ele tá instituído na indústria cinematográfica ele tende a morrer não sei mas a a mudar né porque hoje em dia é muito mais fácil outra coisa e tal mas sempre vai haver alguém que vai estar pensando na imagem né pode ser uma coisa mais conjunta com o diretor de arte enfim mas eu acho que esse pensar na imagem ele passa por isso assim que que imagem essa história precisa né então é esse diretor de fotografia que eu sou atualmente eu digo assim que meu trabalho eu uso 40% na pré-produção eu sou um fanático da preparação e eu tenho até por uma questão econômica os filmes normais digamos que seja seis semanas de filmagem duas de preparação eu negocio com a produção de que essa preparação de duas semanas eu vou espalhar ela durante todo o tempo que porque eles não tem dinheiro pra me contratar quando estão começando a parte de arte mas eu quero estar presente porque eu vou dizer que esse figurino vermelho que estão pensando vai interferir na proposta de fotografia que eu estou pensando então eu gosto muito de entrar muito cedo fazer muito teste eu filmo muito muito é sempre filmei fotografei eu levava comigo uma camerinha fotográfica com tipo de película que eu ia usar depois e fotografava todas as locações e depois ia no laboratório e pedia pra revelar e copiar e tal pra ver pra me familiarizar com a linguagem visual que aquela locação me dava então eu capricho muito na pré-produção eu deixo muito pra pós-produção e isso vem da minha origem de fotógrafo eu comecei como fotógrafo e eu era um apaixonado pela revelação eu com 15 anos tinha um laboratório fotográfico preto e branco instalado num porão da casa da minha avó que ela tinha me emprestado um quartinho lá eu passava a madrugada inteira eu era meio tímido clicando não queria muito interferir na realidade na fotografia mas depois passava horas porque eu me sentia o banho tomado e o ar-condicionado lembra? comodamente sem a pressão do set e tal então por isso que eu gosto e delego muito na pós-produção e a geração de vocês que tem esse mundo maravilhoso de pós-produção por diante eu intimo vocês a conhecê-lo a fundo porque é ali que vocês podem banho tomado e o ar-condicionado criar uma fotografia mais interessante o set é importante a captação é importante mas sempre pensando o que vocês podem fazer depois que vocês podem escurecer um céu que vocês podem trocar uma nuvem que vocês podem e aí eu brinco que meu ídolo Vitório Estoraro instituiu aquele pintando com luz e eu troquei para pintando com mouse boa tarde eu sou estudante de história da arte não sou de audiovisual e você acabou puxando esse assunto e eu queria fazer uma pergunta em cima disso a herança visual e iconológica que a gente tem hoje em dia permeia toda a cultura visual que a gente tem e eu queria saber primeiramente como é que se dá esse processo de escolha da sua própria herança iconológica dentro da da fotografia do filme que você está trabalhando e para além disso a gente sabe que a internet está fazendo surgir uma nova cultura visual e em certa medida uma nova iconografia e eu gostaria de saber qual a sua visão a respeito dos modos como essa nova cultura visual vai estar permeando o cinema daqui a alguns anos olha eu acho que assim o olho desde a caverna e aqueles bois correndo lá naquela caverna o olho ele sempre se interessou pela captação da imagem e pela materialização da imagem daquela lembrança daquilo que você coloca lá e e aí a pintura ela ela teve todo aquele percurso né do realismo e depois da abstração e né e todas as tendências e tal que propuseram caminhos super interessantes que eu acho que no cinema ainda estamos muito cruz a isso que vai ser super interessante quando a gente entrar nisso e eu acho que meios como videoclipe e documentais estão tentando coisas propondo coisas interessantes que acho que a gente precisa ficar atento e não com preconceito se não ver que tem então acho que tem uma evolução natural e como sempre como sempre vai ter a pintura da paisagenzinha com o laguinho e as ovelhinhas e vai ter a pintura né do Mondrian né eu acho que da mesma forma a fotografia e isso que estamos fazendo vai ser do mesmo vai ter o sertanejo e vai ter o Caetano Veloso né vai é eu acho que não sei se respondo essa coisa da arte mas acho que é é uma evolução que estamos vivendo e aí eu proponho uma outra reflexão nesse caminho que você está me perguntando que é a minha filha eu vivo sozinho com ela sou separado eu vivo sozinho com a minha filha então temos uma relação próxima ela tem a idade de vocês está cursando duas faculdades cursou já se formou de nutricionista agora está terminando a história menina muito leitora instruída lê muito vê muito tal e o pai dela foi o diretor da primeira série latino-americana da Netflix e ela assistiu no celular e eu passei uma semana mixando um episódio que tinha passos e gotas e tal e ela assistiu no celular eu não posso desrespeitar minha filha ela está me dizendo alguma coisa não vou bater nela quer dizer esse ano talvez o ano que vem eu possa eu acho que temos que pensar né assim eu penso por exemplo que por isso que as minisséries e essa linguagem e essa era uma dificuldade minha tanto com a Netflix como com os diretores jovens que estavam fazendo a série eles queriam matar três personagens por episódio porque assim porque nesse tipo de leitura a necessidade de eventos é muito maior que a necessidade de sensações então o vento o passo e essa outra captação ela é menos importante que a traição que esse cara o filho da puta né isso chama mais então não vou desmerecer isso aqui é Shakespeare o outro é sei lá Tarkovsky não é problema não é problema meu é de nós resolvamos juntos fala primeiro eu queria dizer que eu fui sua aluna na escola de Cuba eu levava só os cigarrinhos mas tem um tema aqui dessas gerações novas bem novas que é o horizontal e o vertical então as equipes de cinema elas eram muito hierarquizadas verticalizadas então tem o diretor de fotografia tem o assistente um assistente dois etc e aqui nessa geração eles questionam muito porque que tem essa hierarquia e que se não é possível todo mundo tem o mesmo nível de responsabilidade a gente nunca jogou num acordo sobre isso aí eu queria te ouvir o que você pensa sobre isso é interessante mesmo é uma reflexão sobre a democracia que você está propondo a democracia tem lugares mas na hora que o barco está afundando alguém tem que dar a voz de quem pega o bote e quem não e filmar é caro filmar é caro o equipamento é a locação enfim então o tempo o chavão é ouro então eu acho que uma assertividade no set é fundamental então eu acho que na mesa de reunião quando temos a tarde por diante né e podemos conversar vale a gente questionar tudo mas no set eu acho muito importante que se a gente combinou que você é a diretora eu vou fotografar ele vai produzir ela vai montar sabe no set a última palavra é sua no próximo filme que eu vou te chamar pra você me ajudar com som e eu vou dirigir se você não está gostando da fala do ator eu vou te pedir tá mas eu estou tranquilo vamos embora eu preciso filmar eu acho que esse combinado ele não tem como né quebrar eu acho que é um trabalho de equipe e por isso que eu volto a insistir por isso que é a pré-produção porque a pré-produção é barata a pré-produção a gente faz com essa nossa camerinha com o celular a gente vai ensaia experimenta eu já cheguei a levar bonecos infláveis pra uma locação pra ver como se comportavam figuras num escenário pra ter essa esse filme que a gente fez agora é com é com Anthony Hopkins e Jonathan Price eles fazem os papas e tinha cenas de 11 páginas de diálogo 11 páginas é 11 páginas de diálogo num jardim então a gente não queria estar improvisando discutindo com dois senhores adultos né o Anthony Hopkins tem 80 anos e eu não posso pedir pele ficar em pé no enquadramento enquanto eu discuto com o Fernando que essa é a melhor lente né desculpa Tony vou resolver um probleminha aqui com o Fernando que não então o que a gente fez a produção fez uns uns macaquinhos pra gente com a foto deles que ficou muito engraçado que a gente pôs um tripézinho com um cabide e a roupa levamos isso pra locação e fizemos todos os enquadramentos que a gente ia fazer com celular com a lente e a gente via e levamos de banho tomado o ar-condicionado depois pra mesa e vimos esse funcionar melhor pra esse diálogo esse funcionar melhor essa é a pé produção que eu tô falando no 7 foi assim no 7 tem um episódio que eu também gosto de contar no Cidade de Deus um amigo comum de Fernando Fernando e eu nos conhecemos há muito tempo trabalhamos muito juntos um amigo comum visitou o 7 Cidade de Deus e na hora do almoço me chamou do lado César o que houve você tá brigado com o Fernando não por quê vocês não se falam é isso a gente não precisa se falar a gente falou tanto antes sentamos na mesa com o roteiro lemos e lemos e vimos referências e tal que quando chegamos no 7 eu sabia o que ele queria eu ia realizar o que ele queria o que ele queria era o filme dele é o filme dele posso tá achando uma bosta o que ele propôs e já me aconteceu é assim é público mas por exemplo eu não gostava do roteiro do ensaio sobre a cegueira achava televisivo mas eu tinha conversado com ele e questionei ele um monte na pré-produção não Fernando mas isso tá muito falado mas não precisa mas no 7 porque era isso tínhamos tantas semanas pra filmar 12 horas por dia pá 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 e lembre-se do 20% da filmagem que eu falo eu gastei meu tempo na pré-produção vou gastar na pós-produção mas no 7 eu desapareço eu sou 20% porque a técnica tem que ser o mínimo o que é importante no 7 é a relação história diretor atores esse tripé aí é o que manda o 7 de filmagem o que é um filme televisivo? o que é um filme televisivo? eu achei muito televisivo desculpa me expressei mal boa, boa me pegou bem não, não era um filme televisivo era o o roteirista era um cara que tinha feito muito soap operas as novelas americanas então eu sempre gosto de mencionar de que a televisão brasileira cuja capital está no Rio de Janeiro da onde sai a TV Rio sei lá o que está a TV Rio e tudo isso até pouco tempo atrás não sei se já mudou mas os funcionários da televisão eram sindicalizados no sindicato do rádio a televisão vocês que são estudantes sabem é um rádio filmado é isso aquelas novelas de rádio que se falavam puseram duas câmeras e passaram a ser então o que eu queria dizer era que para um filme que falava sobre a visão ele resolvia tudo no diálogo querida vamos abrir essa porta ah, você está abrindo a porta não, estou vendo que você está abrindo a porta não precisa falar mas era tipo isso a imagem é o acompanhamento é o que a televisão fez cada vez está fazendo menos a Globo está está aprendendo eles aprenderam depois que compraram o estúdio da Cinedia me chamou a atenção o título da sua fala de hoje que é eu não lembro muito bem mas é alguma coisa no sentido de produção de imagens numa época que não se faz sentido que não isso é culpa do Pedro pergunta para o Pedro mas a minha pergunta é o sentido da imagem quando nada parece fazer quando nada parece me provocou me provocou também porque uma discussão que eu acho que aparece pouco quando a gente está falando sobre fotografia cinematográfica é o sentido político da imagem também e quando você coloca lá eu não lembro quem você disse mas um professor que falava a gente não pode deixar completamente focada a atriz é a atriz é a mulher existe uma questão um recorte de gênero muito específico em como iluminar em como iluminar as atrizes e tudo mais e eu acho que se perde um pouco às vezes quando a gente vai sei lá em palestras e tudo mais por ser uma área que também é técnica se tem um pouco a ilusão de que é uma área também neutra em que não se tem uma ideologia por trás e ela está muito presente inclusive no ensino é uma ideologia que está na nossa sociedade a gente vive assim 1975 meu movimento feminista muito ativo eu estou na Suécia trabalhando fazendo documentários e era película e a película era em latas pesadas e tal e a gente estava indo da produtora até o laboratório que eu queria ver uma coisa com assistente de pós-produção de montagem na época assistente de montagem que era uma jovem da minha idade e ela estava carregando seis latas eu peguei três dela para ajudar ela me xingou de tudo quanto foi jeito depois voltamos atrás os machos voltaram a ganhar tempo e agora vocês estão reivindicando de novo bravo é uma cultura que a gente tem é uma sociedade machista portanto é uma indústria machista tenho poucas colegas diretoras de fotografia todas craques porque tem a sensibilidade que os homens não temos muitas vezes e aí estou fazendo gênero também estou fazendo uma distinção não faz sentido temos que conquistar mas a minha pergunta é um pouco porque eu acho que inclusive o ensino de fotografia ele reitera isso inclusive nos manuais de fotografia quando se fala de uma forma você ilumina a mulher por exemplo com uma luz suave o homem você já pode iluminar com uma luz dura e tudo mais tem essa série de distinções que eu fico querendo ouvir um pouco a mulher se maquia a mulher põe salto alto o homem não então tem esses estereótipos na época que eu comecei fazendo comerciais 77 78 o comercial mais chique que tinha para fazer o que pagava mais e tal era o cigarro ministro era que nem hoje fazer um sei lá um banco Itaú uma coisa dessas então eu fui chamado para fazer um e fiquei sabendo de coisas maravilhosas como por exemplo a Souza Cruz que era controlada pelo British Tobacco o executivo da British Tobacco disse numa reunião que precisávamos continuar chamando modelos argentinos para fazer os protagonistas do comerciais porque os brasileiros não eram suficientemente másculos os comerciais de ministros daquela época são todos modelos de atores que o casting ia buscar na Argentina e a a a a instrução por exemplo era que eles tivessem um pouquinho de barba porque isso ficava mais então a gente né a gente convive com esses códigos essas coisas né a beleza feminina é uma a beleza masculina é outra né eu eu particularmente ilumino os dois igual mas quando eu comecei eu lembro que eu punha luz suave na mulher e luz dura no homem era um clássico que aprendi na escola depois a gente questiona e a gente mas é uma reflexão a se ter e eu acho super válido que vocês encarem e nos ensinem foi por aí a cachaça não vem como antes bom pode ser uma espécie de pergunta clichê de palestra desse tipo mas eu acho interessante considerando essa experiência existe alguma coisa que em todas essas horas de experiência você descobriu e pareceu óbvia mas que ninguém nunca num momento como esse chegou e te falou e que você gostaria de dividir com a gente além do que você já falou não sei se eu vou responder a tua pergunta mas quando você estava falando veio algo na minha cabeça que é essa idolatração que eu tenho pelo som e pelos técnicos de som em qual eu sempre estou vendo estou vendo como eles captam e como eles trabalham e por exemplo essa coisa de sintetizar a imagem quando eu saí da escola de cinema a gente ao contrário do que era em fotografia aqui no laboratório você podia fazer photoshop manipular escurecer uma área em cinema não era copiado por contato e você tinha muito poucos recursos você tinha três três filtros que filtravam três fachos de luz que incidiam sobre o filme que podiam alterar um pouquinho a cor naquela época o meu TCC que eu apresentei chamava-se o poder criativo da marcação de luz porque eu queria levar pra aí isso o som quando começou ele era captado criativamente ou seja narrativamente rapidamente ele foi percebendo que era muito melhor captar um som 100% técnico correto e depois trabalhar na pós-produção de banho tomado e com ar-condicionado a imagem demorou muito mas foi muito bonito pra mim quando eu fui fazer a correção de cor do Jardinheiro Fiel que eu fiz filme que eu fiz em 2009 por aí não lembro bem mas bastante tempo atrás que eu fui pro laboratório fazer a correção de cor e acostumado eu que tava aqui a sala de correção de cor era uma mesa com monitor aqui na frente enquanto as salas de mescla de mixagem de som eram salas que pareciam a cinemas eu tava sendo convidado pra corrigir a cor numa sala que tinha uma mesa mas era numa sala de projeção onde tinha uma tela lá e eu pensei chegamos onde o som chegou faz 20 anos dessa forma agora sim respondendo a tua pergunta quando eu saí da escola eu falei como a imagem vai ser mais livre o dia que a gente possa captar e monitorar em dois lugares separados como faz o técnico de som que ele monitora na cabeça no ouvido e ele microfona onde ele quiser certo a gente não a gente monitora e capta no mesmo lugar então há muito tempo atrás alguém me mostrou e eu adoptei pra sempre e sempre que eu passo eu uso sempre que eu posso na minha câmera umas lentes que por cabo me mandam a imagem da câmera então eu consigo fazer este plano aqui sem ter que pôr uma escada e me colocar lá em cima eu ponho a minha câmera na ponta do um bum e eu fiz isso no Jardinheiro Fiel estávamos fazendo um ator caminhando e éramos o técnico de som e eu os dois segurando um bum ele com o microfone e eu com a câmera pra fazer um plano por cima isso é uma coisa que eu venho sugerindo a fabricantes de equipamento agora a Red se interessou porque me viram trabalhar e talvez eles estão pensando em coisas assim mas eu acho que é óbvio isso que a gente tem que captar num lugar e monitorar num outro pra gente ter a liberdade de se mexer vou mostrar isso é essa câmera aqui isso é essa câmera aqui que com um cabinho HDMI eu posso pôr em qualquer lugar foi com essa câmera e esse setup que eu fiz todas as cenas do Tom Cruise pilotando dentro de uma cabine de um avião pequenininha eu sentado no banco de trás e com meu braço esticado podia fazer um close dele enquadrar ele trocando a marcha sei lá como é que chama em avião enfim podia fazer tudo isso aí enquanto a gente estava voando isso pra mim é uma obviedade que não entendo porque que não se usa mais porque dá uma liberdade fantástica de você saber e mais pra alguém como eu com 68 anos e problemas de coluna né então respondi o que eu trouxe pra aqui pra compartilhar um pouco esse espírito assim essa imagem que a gente tem hoje em dia o que tinha até pouco tempo atrás da direção de fotografia né um monte de equipamento e um monte de cabos e coisas e tal né essa imagem que a gente tinha de uma equipe de cinema né essa de baixo é do Hobbit enfim e aquela numa revista da esquerda eles mostravam como como mudou a equipe de cinema né como era grande como era pequena comparada com hoje em dia esse é um cinema né mas esse cinema desse mundo aqui então assim a minha reflexão é enquanto o que que aconteceu antigamente o diretor de fotografia era um cara que se eu ia pro set com uma mala cheia de equipamento o fotômetro né o colorímetro a bússola o manualzinho que era o American Cinematographer onde eu onde eu tinha todas as tabelas de foco de lente e tudo mais né e alguma curiosidade vocês querem me contar daí é um amigo de vocês esse é olha só olha que legal fiz de propósito é o visor de diretor o visor de diretor aquele aquele negócio místico que todo mundo ficava olhando e o cara é aqui aqui com uma 40 então tudo isso aí criava uma estrutura de poder tudo aquilo era as armas de controle era mística porque tava todo aquele monte de gente e de repente o diretor de fotografia pegava aquela lupinha que ele usava que era um visor de contraste olhava pro sol e todo mundo olhando pra ele ele fala e todo mundo não dá não dá pra filmar tô falando sério era isso assim a gente com aquele instrumento lá que só a gente sabia o que que é 5, 6 4, 5, 6 4, 5, 6 tá legal chefe aquilo era né eram palavras mágicas que né era hoje em dia tá tudo aqui tá tudo aqui meu fotômetro tá aqui meu colorímetro tá aqui minha bússola tá aqui muito melhor que a bússola o sanzica né e tem mais do que isso lembra que eu falava tá aí né fotômetro esse fotômetro aqui custou 99 centavos o e é mais lindo vintage e tal o que eu tinha naquela mochila custou 750 era um canon né de 750 pra 99 centavos bela diferença é democracia que a gente tava falando o Artemis esse aqui de baixo custou um pouquinho mais que custou uns 20 dólares é comparado com o visor diretor que custaria uns cento e pouco bastante mas é muito melhor porque me dá lente me dá ele já me manda um um arquivo com o ângulo que eu fotografei foi com esse Artemis que a gente fez toda a decupagem daquele diálogo dos dois papas no jardim foi com com isso com o celular a única coisa que a gente tem que ter é bateria e melhor ainda e melhor ainda a pós-produção porque enquanto a gente pensa nos da 20 da vida e sei lá o que tal o Instagram o Snapseed dão de banho nisso aí porque é Deus criando e não nós e isso que é maravilhoso então nesses filmes caríssimos tem toda a ferramenta enquanto estão ensaiando eu pego meu celularzinho tiro umas fotos meto no Snapseed e vejo o que Deus me propõe porque é muito melhor do que eu tinha pensado e essa referência aqui vai por WhatsApp graças ao Cambridge que provavelmente vai fazer uma interferência não vai melhorar meu trabalho ainda vai para o colorista que vai fazer a referência então é isso é o conhece se ele patou reconhece se ele patou esse meu celular vocês veem a quantidade isso porque eu fiz uma limpa a quantidade de aplicações que eu tenho que enquanto estão ensaiando eu estou testando tem o que eu quero fazer mas tem o que Deus está me propondo entre ele e eu negociamos isso aqui é para começar a conversa de como que a gente aborda aborda é isso? encara um filme uma longa metragem eu comparo muito com um pintor na frente de uma tela branca a gente tem um roteiro 90 páginas de A4 escritas com um monte de letrinha isso tem que virar a imagem como é que a gente passa dessa história para a imagem? o que que a gente qual é a primeira pincelada que a gente dá? e isso que eu insisto muito a primeira pincelada o primeiro traço que a gente faz vai originar os outros o mais difícil é esse primeiro então que é o que eu chamo da uma pilha de lenha é o nosso roteiro essa primeira pincelada que eu chamo da faísca que vai acender depois vem o resto mas o importante é ter essa primeira esse primeiro insight e esse primeiro insight ele vem naturalmente de uma conversa com o diretor para ver que filme que ele está querendo contar e para ver por que caminho ele está indo ele tem aquele roteiro com aqueles atores dizendo aquelas coisas lindas mas como é que aquilo se vê aquilo está iluminado muito está pouco iluminado está enquadrado de perto está em foco como é que está está realista está e isso é o que a gente vai ter que achar e aí que vem esse processo da criação na pré-produção vou dar um exemplo Feliz Ano Velho que eu fiz um filme que eu fiz com Roberto Gervitz a gente teve essas reuniões o Roberto Gervitz o Clóvis Bueno diretor de arte e eu durante uns seis meses acho que foram que eram dessa pré-produção negociada a gente estava fazendo um amor porque a gente queria fazer arte queria fazer bacana então me paga aquela grana que você tem para a pré-produção mas eu vou vou estar fazendo comerciais mas duas vezes por semana vamos juntar de noite e vamos começar a bolar e nessas reuniões a gente chegou à conclusão vocês conhecem a história do Feliz Ano Velho? é um um jovem como vocês que tem um acidente fica paraplégico então ele rememora os tempos antes de ficar paraplégico e conta a trajetória dele então então veio meio que obviamente para a gente que um cara paraplégico lembraria do seu passado como uma coisa estereotipadamente bonita ou seja estereotipadamente colorida e viva contrastando com a realidade que ele vivia hoje então quase que naturalmente se separaram dois momentos fotográficos um muito fantasioso naquela época que a gente estava trabalhando o Yes aquele grupo de rock as capas deles eram muito vivos e coloridos e a gente pensou que podia ser um pouco por aí essa foi uma referência mas eu estava muito encantado naquele momento com um pintor que eu gostava muito que era o Chagall que tinha essa coisa da fantasia da idealização da cor e tal o Chagall foi o ponto de partida para a gente criar esse espírito fotográfico dessa parte do passado que era a mais a que se criava mais e esse foi meu norte fotográfico para fazer o Feliz Ano Velho que reproduziu esse espírito de cor exagerada estereotipada contrastando com a outra então realçando essa coisa da primeira pincelada a primeira pincelada foi isso e então por descarte veio a outra que era a oposição e assim e aí depois em função disso dessa pequena bíblia ou regra que a gente criou a gente vai criando as outras no eu vou chegar no Cidade de Deus O Homem da Capa Preta por exemplo tem um episódio bastante divertido eu eu fui lá para o Sérgio Rezende que era o diretor com esse meu interrogatório Sérgio que filme você quer fazer e o Sérgio é um diretor muito literário da palavra então a gente pegava uma sequência e perguntava Sérgio e essa sequência como é e ele lia o diálogo para mim ela fala isso e ele fala isso mas como se vê e nada não via nada não via nada e eu não queria propor do nada porque de repente não era isso que ele queria então no desespero eu perguntei Sérgio uma música que te faz pensar nisso aí porque ele gostava muito de música ah César sim aí levantou e foi lá e pôs um vinil do Alceu Valença que era essa mistura de rock com nordestino com ruído com tudo uma coisa eu não sei porquê e isso que é outra mão de Deus é a gente tem que dar muitos elementos mas de repente decanta uma coisa aquilo me veio uma imagem de goia na cabeça sempre buscando na pintura porque era o que eu tinha como material de pesquisa e aí fui para casa busquei uns livros do goia que eu tive que eu tinha e trouxe para ele essa série de pinturas negras o aquelar entre elas e mostrei para o Sérgio e ele falou é isso aí não sei se era mas pelo menos tivemos um acordo e com isso eu pude passar a criar e a partir disso foi isso foi meu meu norte para eu poder criar a iluminação de uma parte e aí outra vez por oposição a segunda parte do filme era muito mais falando uma palavra clean mas que era a oposição era a mudança de vida dele mas ela veio disso porque tínhamos feito isso no início a outra veio como oposição então insistindo sempre nessa primeira faísca agora vou fazer um comercialzinho aqui da gente e falando bastante dessa coisa de pré-produção e de estar aberto tem uma uma imagem que eu gosto muito também que é o franco-atirador esse cara do 40% da pré-produção para mim ele é um franco-atirador não dos que a gente vai ter o ano que vem mas é um outro tipo é um franco-atirador que no começo na ausência de uma visão clara atira para tudo quanto é lugar porque nesse momento de 40% iniciais que a gente tem tempo disposição e dedicação a gente pode errar muito então tem que errar tem que experimentar tudo então depois vocês vão ver no ensaio sobre a cegueira eu tinha o Saramago me dando uma puta aula sobre cegueira e tal e eu tinha que passar isso para a imagem então não sabia nem por onde começar o que eu faço para que isso seja minimamente perto de tão bom quanto o livro então passou pela cabeça e eu vou mostrar para vocês que pudesse ser filme tudo em preto e branco porque a gente tem pensem bem estou falando de um filme que vocês já viram então vocês já tem uma imagem mas pensem que o filme não existe que o que existe é um folhetinho assim de 90 páginas 4x4 com letrinhas de um roteirista de televisão e isso tem que ficar interessante então se diz será que eu filmo tudo em super 8 será que eu filmo em 16 milímetros será que eu filmo e aí vai surgindo essas coisas a vista vision para ter mais isso vem mas vem a partir dessa primeira faísca que eu vou contar bom artigas fui chamado para fazer fui chamado para fazer esse filme do artigas e e aqui eu tenho uma relação muito próxima com quem fez a direção de fotografia que foi meu assistente de câmera quando eu era fotógrafo então fizemos juntos e eu propus a ele que já que o Blanes que está aí era um dos personagens porque a gente conta a história de como o Uruguai criou o mito a partir de um retrato eu propus a ele que a nossa fonte de inspiração fosse o pintor Blanes então a gente buscou todos os Blanes possíveis mas por outro lado nessa coisa do franco atirador a gente vai buscar texturas e tal e nessas texturas serve tudo vocês veem que eu estou falando de um filme de 1810 mas eu estou buscando referências em campamentos contemporâneos porque eu queria que o campamento que eu ia filmar tivesse essa sujeira então são essas imagens que a gente acaba juntando e a gente vai isso seis meses antes de filmar a gente vai fazendo um banco de imagem um banco de informação um banco de coisas que a gente vai pondo para que o HD depois possa concretizar a imagem então isso aqui é parte da primeira pesquisa que a gente fez de caminhos e depois a gente teve a sorte de que tem uma feira um festival não sei como chamado que chama Pátria Gautia que é os homens do campo do Uruguai levam como se fosse para uma exposição uma vez por ano e expõem momentos da história do campo do Uruguai em quase que que nem fosse carnaval que tem em São Manredo eles desenvolvem matemática e trabalham com couro então isso aqui foi fotos que eu fiz com meu celular meses antes e que vão enriquecendo aquele banco de imagens de informação de imagem e aí vocês veem isso já é do filme vocês veem como isso tem alguma coisa a ver com isso é daqui que nasce e daqui que a gente filma isto já é o próprio cenário e cenas do filme este é o Blanes e este é a filmagem claro que eu contei com o trabalho maravilhoso da vestuarista da figurinista que fez figurinos que eram era só filmá-los que eram Blanes feitos e e que a gente teve o cuidado de filmar nas horas que favorecessem isso e teve o cuidado depois na pós-produção de aproximar os pastéis e tal a que fosse isso e isso é um dos quadros do de uma das cenas do filme que para mim é muito muito essa linguagem com a Manuel Blanes aqui um fato curioso que a gente conta a história conto anecdoticamente para vocês só mas a gente conta a história desse quadro aqui do lado esquerdo do lado direito olhando para vocês que é o Artigas como ele está na embaixada provavelmente vocês têm um assim né é o quadro nacional esse quadro de lá foi um quadro que a gente ficcionou que é um quadro que a gente achou que tinha mais a ver com a ideologia desse cara que é o homem do povo e que a gente com photoshop com quadros do Blanes a gente fez esse quadro aí e a história do filme é que ele pinta esse outro quadro de lá e um general autoritário diz para ele não, não isso é coisa de maricas isso é coisa de e aí acabou pintando outro conto com uma anecdótica porque acho que os tempos se repetem isso aqui só para mostrar para vocês do banheiro do papa a quantidade de versões a mosca foi lá justamente para mostrar a quantidade de versões de roteiro que teve inúmeras que a gente vai retocando e retocando e retocando e perfeccionando o roteiro a gente perfecciona até o dia antes da filmagem a gente está sentindo por aquilo que eu falava do Tom Cruise que a locação vai fazer o roteiro mudar o ator vai fazer o roteiro mudar tudo vai se adaptar ao material que vem entrando eu queria compartilhar com vocês uma coisa que é bastante importante que é não sei se vocês estão familiarizados com isso mas quando a gente tem um projeto é muito importante que a gente apresente ele para o produtor ou para o inversor para quem for ou até para pessoa que vai emprestar a casa que a gente mostre o que a gente está querendo fazer isso é uma coisa que em escola não se fala muito depois vai se encontrar que essa coisa de apresentar o projeto e que ele seja assim hoje em dia está todo mundo apresentando coisa para a Netflix e justamente tem que apresentar para o cara o cara recebe 40 projetos ele tem que abrir e dizer opa isso aqui é interessante então isso aqui é uma pasta que a gente fez para vender para conseguir financiamento do banheiro do papa onde a gente mostrava o clima visual e explicava um pouco de que se tratava isso são fotos que a gente ou pegou da internet ou a gente mesmo foi fazendo essas duas eu fiz numa visita que a gente estava vendo não era visita de locação era conhecendo a região então por exemplo a gente passou e tinha esse cara andando de bicicleta que era muito parecido com o meu personagem depois no filme então fotografei ele e tal então isso aqui é uma uma pastinha para vender o filme fizemos duas eu vou mostrar outra mostrando o lugar esse esse letreiro aqui que estava pintado na época que a gente repintou que era muito emblemático porque o Papa visita uma cidade eminentemente de contrabandistas onde eles escrevem o mundo o trabalho te cumprimenta tinha algo curioso nessa afirmação enfim isso aqui é o tipo de pasta que mostra o tipo e se vocês viram o filme veem que está retratado esse lugar e tal então esse é o tipo de material que é importante essas motos que passam e tal que é importante que o material de época de televisão que é importante depois uma sinopse que é importante que vocês considerem quando vocês pensam no filme porque isso inclusive é útil para a equipe sabe quando você vai me seduzir eu você me chama para fotografar teu filme você me manda o roteiro e me manda essa pastinha que com essa pastinha eu vou ver por onde você está querendo ir qual é a ideia e a outra curiosidade aí a utilização da câmera com óculos que eu falava para você que foi muito importante para filmar todas as cenas de moto porque de bicicleta porque eles estão andando de bicicleta e eu queria fazer um plano do pedal então eu monitorava o plano do pedal meu óculos e eu podia andar de moto com a câmera aqui ao nível do chão enfim foi muito útil todo eu uso o tempo inteiro vocês veem aí que eu estou com a câmera no visor mas nessa aqui desculpa estou mostrando com o dedo aqui como se vocês estivessem vendo legal enfim nessa daqui nessa daqui eu estou com a coisa aqui mas eu estou com óculos porque eu estou olhando mas depois quando ele começar a andar eu vou estar com a câmera inclusive até para tremer menos porque apoiada no ombro ele treme mais então quando a gente segura assim a gente faz um pouco o amortecimento que o Steadicam tem Steadicam vocês sabem aquele equipamento então é natural que a gente quase que instintivamente se eu cair vocês veem que se eu faço isso minha mão instintivamente fica no lugar então é muito mais fácil ter estabilidade separando a câmera do corpo aí então aquele que eu mostrei antes e agora uma curiosidade só uma reflexão que não tem nada a ver com o cinema mas que com o cinema é tudo que é sobre as índios encrasias quando eu terminei eu gosto muito de daquele costume que o americano tem que é o screen test porque a gente está tão envolvido contando a história que a gente não sabe se está contando a história a gente está convencido que o espectador está entendendo mas talvez o espectador não esteja entendendo nada então por isso que é ótimo a gente terminar um filme e chamar amigos e pensar que esses amigos tenham mentalidade diferente e mostrar para eles e foi isso que eu fiz quando eu terminei o banheiro do papa fiz uma projeção para 40 amigos paulistas em São Paulo no Miss a produção do filme me ajudou conseguir a sala e tal e mostramos o filme sabe lá como é isso aqui eu chamei a turma assisti o filme depois a turma ficou batendo papo e tem uma cena no final que a gente chamou de Sebastião Salgado que são umas pessoas posadas assim olhando para a câmera né bem bem dramáticas que a gente fez em preto e branco o filme foi tudo filmado 16 milímetros mas essas cenas porque eu queria essa coisa mais dura eu fiz em 35 só essas e e era uma coisa muito dramática e eu lembro que na na projeção que a gente fez em São Paulo amigo meu e vários outros replicaram falando pô Cesar isso você carregou na mão isso tá muito pesado tá melodramático tá tá tomei em conta mas eu fui para o Uruguai e fiz a mesma projeção não com 40 mas com uns 20 e tantos colegas do Uruguai e uma moça argentina levantou e falou Cesar essa cena de fotos tem que ser toda a película porque isso é o mais forte e aí eu percebi uma coisa que é um dilema para mim que é essa diferença que a gente tem vocês e eu nossa olha 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 o que eu tô usando vocês e eu eles e vocês mas enfim é os rioplatenses e os e eu achei uma imagem que sintetiza esse essa diferença muito bem que é na nossa paixão futebol como é que vocês comemoram futebol no sambinha como é que um rioplatense comemora futebol com raio isso tá na nossa essência o tango a milonga contra o samba né e aí achei super interessante mostrar pra vocês esse foi o pôster que a produtora uruguaia me sugeria para o uruguai e esse era o pôster e esse era o pôster pro Brasil né alegria descontração e tal Cidade de Deus é o mesmo o mesmo processo assim o Fernando desde o início me falou de que ele estava preocupado com que o espectador conseguisse acompanhar essa narrativa tão complicada porque não era comum filmes como Cidade de Deus naquela época o Amores Perros faz isso mas era um era um movimento mas não era comum uma narrativa tão que brincasse com o tempo pra frente e pra trás e o Fernando estava preocupado com isso e me falou César precisamos criar três momentos fotográficos bem distintos pra que o espectador saiba ah estamos nos anos 60 ah estamos nos anos 80 então ele me propôs que a gente separasse em três então nessas visitas de locação com essa coisa de de eu fotografar tudo era exatamente isso que eu fazia eu fotografava e brincava com a cor e aí cheguei a o que era a primeira fase que era esse estilo mais que a gente chamava de terra que era o começo uma coisa mais uterina mais né e por outro lado ingênua que no tratamento o Fernando queria que parecesse com o far west americano onde era uma coisa mais ingênua pra contrastar com o que viria no final que era a barra pesada que era o preto e branco né então a gente passou por essas três fases essa a multicolorida que é a parte dos 70 quando surge a droga a maconha e tal que era jogo de criança comparado com o que vai vir depois da barra pesada então o psicodélico era muito inspirado e vocês veem aqui nitidamente que eu estou falando de pós-produção porque na verdade é a mesma captação que ia ser feito depois na pós-produção esse estereotipo da cor essa exageração da cor e tal sim sim tem um sim tem um mas antes na pré-produção com o pessoal da arte você você fala isso você é a pessoa que sugere isso sei lá você pode pintar o muro ou as roupas dos personagens e tudo mais isso não não exatamente isso aí é quando a gente está visitando quando a gente está visitando locação que ainda está se ainda está se criando então com isso aqui eu mostro para o diretor de arte olha eu vou mais ou menos por esse caminho olha como funciona bem a camisa colorida da moça oposto a roupa branca da outra sabe é com esse material que me subsidia e que ele vai ver o que funciona e o que não funciona então é e por isso que é muito importante que o Tulepik que era o diretor de arte ele tinha na produtora ele tinha três salas onde ele ia guardando os diferentes objetos roupas e tal das três fases e ele tinha pendurado as fotos que eu ia dando para ele nessa região então você entrava você entrava nos anos 70 eram tudo objetos dos anos 70 mas as fotos que estavam lá eram desse tipo tudo isso eu passava para ele então é uma o que eu estou falando daquele 40% de pré-produção é que vocês têm que viver com aquele assunto às 24 horas é que na pós você só enfatiza o que você já fez com a liberdade de arte é uma combinação ou seja isto aqui é pós-produção ou seja eu já fiz a pós-produção na pré eu entrei lá no Photoshop e levei naquela direção e busquei o que eu estava querendo então é essa interação que tem e por isso que é super importante você vou dar outro exemplo uma dor de cabeça de fotógrafo é quando você tem uma cena um ator no carro com o sol batendo lá fora o cara fica muito escuro ou lá fora fica muito claro como que você expõe mas você sabe que com o negativo daquela época e com os sensores de hoje você consegue pôr tudo lá dentro só que numa imagem raw muito pastel que depois você vai ter que corrigir na pós-produção agora se você tem a esperteza de enquadrar o cara de forma que o batente por exemplo separe ele e o exterior você pode na pós-produção fazer uma máscara buscar todo o detalhe que você tem lá fora e expor ele corretamente e ter isso me expliquei? então é isso é filmar eu como operador de câmera defendo o fotógrafo que eu sou enquadrando de uma forma tal que eu diga depois aqui eu posso e se o ator se mexe eu tento eu estou sempre me protegendo na pós-produção e assim a gente chega mas você vê que eu poderia ter pego qualquer uma dessas imagens como a garagem que está lá que é essa mesma garagem que está aqui ela na pós-produção me dá duas coisas diferentes isso aqui é exatamente isso aqui olha só isso aqui esse cara que está aqui esse cara que está aqui é um ator que ia fazer o Mané Galinha então vocês veem que é uma visita que a gente fez na locação com os atores muito antes do filme acontecer porque o Mané Galinha foi roto de fato Zé Galinha Zé Galinha a gente mas eu estou levando minha câmera e estou fotografando porque eu estou obsessionado e eu vou repetir essa frase muito essa palavra muito obsessionado com o que eu quero conseguir atingir então eu já vou brincando o Fernando vai lá com a locação com os atores dele eu levo minha câmera e já começo a brincar com as peles deles com as roupas deles com o tom deles para encontrar aquilo lá e levo para casa e brinco no Photoshop para ver e falta muito para filmar mas eu vou me familiarizando com a linguagem Blinders a gente falou um pouquinho César só uma perguntinha desculpa antes de terminar o Cidade de Deus nesse caso você fazendo todos os César você confiou tudo na pós-produção na intermediação digital você usou o mínimo de filtro em câmera ou nada de filtro em câmera e em algum momento você chegou a usar Blitz Bypass não também não nada tudo na pós-produção anegdota interessante que me reforça essa coisa da pré-produção e se possível da pré-filmagem se possível que é outra coisa que eu escrevo e assino Cidade de Deus não seria nem um quinto do que ele foi se não fosse o Palace 2 Palace 2 foi um curta-metrage que a gente fez para quem não sabe vou contar rapidamente o Fernando Meirelles estava obsessionado com seu filme como deve ser tinha se mudado para o Rio de Janeiro estava fazendo casting o Fernando Meirelles fez uma aposta maluca fazer um filme onde ele estava jogando tudo o que ele tinha com atores desconhecidos sendo que a praxe era ou você põe o ator da Globo ou você se ferra mas o Fernando falou não vou fazer com e aí todo aquele que vocês provavelmente sabem que ele procurou o Guti Fraga o Guti Fraga tinha aquela aquela ONG Nós do Morro que fazia teatro e com essa base ele pesquisou atores não profissionais e fez um workshop com a Fátima Toledo pode falar a Katia Lund também a Katia Lund foi fundamental vamos entrar numa discussão de gênero? não vamos chamar ela de Katia Lund olha eu fui o fotógrafo do filme não sei o que a Katia fez eu tive em toda a filmagem ela era uma colega do Fernando o Daniel resende que o montador pensa igual que eu ela esteve no set falava algumas coisas mas eu não lembro ela tinha porque ela tinha feito o documentário do João notícia de uma guerra particular ela tinha um conhecimento desse mundo e acho que como uma assistente de direção para a qual ela foi chamada mas ela não quis ela deu como muitos assistentes de direção já me deram toques e opiniões mas não vi ela tomar partido na direção pelo menos a mim como fotógrafo ela não me dirigiu ao Daniel resende como montador eu sei que ela não dirigiu então sim ela fez parte da equipe com certeza mas o filme é do Fernando Meirelles pode escrever tem a cara dele eu sei eu estava eu estava vivendo com ele quando ele trabalhou com Braulio Matovani eu via ele todo dia fechado a Katia nem existia naquela época ele chamou ela depois mas toda a criação do roteiro toda essa criatividade do roteiro a faca que faz era a primeira cena estava escrito no roteiro o roteiro era poderosíssimo e o roteiro é Braulio e Fernando enfim essa é minha visão desculpa tomara que o Katia fosse Katia mesmo para não haver nenhuma dúvida quanto a isso podia ser outro um rapaz que tem direção não não lembro ela ter participado como diretora no set que eu estava então o Fernando estava muito envolvido na criação desse projeto tomando esse partido tão valente que ele tomou ah se vou fazer um parênteses vou fazer uma justiça muito interessante uma reflexão a vocês estudantes de cinema um tempo atrás eu fui chamado pela Mostra de São Paulo para ser jurado e a gente queria dar um prêmio para um filme que a gente gostava bastante que era La Raula de Ouro filme mexicano não mexicano não é um filme espanhol mas que passa bastante no México o diretor espanhol é ele foi meu operador de câmara no Jardinheiro Fiel Diego esse filme recebeu em canes de prêmio de atuação ao conjunto de três atores jovens eu como jurado coloquei para os meus colegas falei quando você dá um prêmio para três atores jovens que são revelações como o melhor ator você não está premiando o talento de um ator está premiando o conjunto dos três então aquilo lá é uma direção especial e aquele filme tinha uma particularidade tinha Fátima Toledo a Fátima Toledo foi responsável porque o cinema brasileiro pós cinema novo se projetasse internacionalmente com o Pichote Fátima Toledo depois a Fátima Toledo fez Cidade de Deus que ninguém questiona o poder das interpretações daqueles garotos depois a Fátima Toledo preparou uma atriz não muito conhecida paulista que foi protagonista no filme do Valtinho aquele do futebol Linha de Passe Linha de Passe a moça ganhou melhor atriz em canes Fátima Toledo e a Fátima Toledo preparava esses três meninos então eu propus ao festival dar um prêmio a Fátima Toledo pelo trabalho porque eu acho que é maravilhoso o poder que ela tem e fui rotundamente derrotado todo mundo contra porque é um território é uma arena mobediça preparador de elenco os diretores se sentem com ciúmes e tal mas deixo aqui a reflexão enquanto a isso porque essas interpretações são tão contundentes o Pichote é maravilhoso que ela conseguiu e o Cidade de Deus também anedota à parte mas enfim voltando ao Palace 2 então preparação de elenco da Fátima o Fernando estava muito envolvido com isso estava a Fátima Toledo e o Guelha Reis que era diretor de um dos núcleos da Globo propôs ao Fernando dirigir um episódio de uma série que estava passando na Globo que chamava Brava Gente Brasileira o Fernando falou que não que não queria que não tinha interesse e tal e o Guelha Reis insistiu 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 e o Fernando falou assim como cartaz só se eu puder fazer como ensaio para o meu filme um curta-metragens de alguma cena do livro do Paulo Lins que não entrou no roteiro e o Guelha Reis falou faz fundo rapidamente o Fernando sentou com o Braulio e escreveram o Palace 2 e o Fernando me chamou para ver se eu queria fotografar eu falei não Fernando falta muito para filmar você não quer fazer aqueles testes de passar não sei o que você não vai querer fazer teste de câmera aproveita que a Globo está te pagando e você faz testa tudo no Palace 2 eu usei quatro câmeras diferentes usei dez tipos de negativos diferentes se vocês assistem o filme é uma colcha de retalho fotográfico onde eu fiz todas as coisas possíveis ensaiando para depois fazer o Cidade de Deus então o que eu aprendi no Palace 2 seis meses antes graças a Globo eu pude fazer com muito mais tranquilidade e segurança depois no Cidade de Deus toda essa coisa do óleo na pele tudo isso a gente tentou no Palace 2 se vocês assistem vocês veem por exemplo que está exagerado enfim tudo foi um aprendizado e foi aprendizado para todo mundo a produção por exemplo aprendeu que não podia filmar na Cidade de Deus porque no último dia de filmagem a gente acabou sequestrado o cara veio pôs uma pistola na minha cabeça e falou porque eu era o câmera e a câmera estava no centro da rua daqui ninguém sai porque tinha tido uma má negociação entre a produção e a comunidade local e os traficantes e tinha vindo não sei o que tal e aí teve que teve que rolar então a produção aprendeu que não dava para ficar quatro dias seguidos na Cidade de Deus porque então mudou o esquema de filmagem até para a coisa então sempre que vocês puderem pré-filmar com o celular sabe ou aquilo que eu falei com boneco de plástico tudo é vocês se familiarizarem com a linguagem que depois vocês vão aplicar tudo isso é aprendizado para depois acabou aqui como é que está o cansaço como é que aumenta então pergunte para não levar nada para casa vai você tinha dito que na pré-produção do filme do Papa você teve um contato direto com o colorista na pré-produção e não é uma coisa muito comum que a gente vê nas nossas produções aqui e eu queria que você comentasse se isso está acontecendo mais menos no mercado obrigado pela pergunta adoro o Cidade de Deus acho que foi o primeiro e acho que é o único filme que tem o colorista nos créditos iniciais eu fiz questão pedir para a produção por o Sérgio Pasqualino nos créditos iniciais quando o Fernando me chamou oficializou o convite para fazer o filme eu fui direto no Sérgio Pasqualino e lemos o roteiro juntos e começamos a bolar como aquilo ia se virar e eu lembro que marcamos um dia para ir em uma livraria e buscar livros e a gente ambos folheando livros nos encantamos com o livro do Miguel Rio Branco fotógrafo que compramos e que foi uma nossa referência o Sérgio trabalhou desde o comecinho comigo e eu uso isso sempre só para você ter uma ideia falar uma coisa técnica de fotografia de película que não tem nada a ver com vocês mas para eu estabelecer a sensibilidade do negativo porque a Kodak me recomendava negativo o X é sem asa mas eu tinha aprendido de que eu podia trabalhar em diferentes sensibilidades porque depois copiava e eu tinha o hábito por exemplo no Homem da Capa Preta eu sobrespus o negativo em dois stops para depois na copiagem pôr uma luz muito forte e ter um material de cópia mais denso com pretos mais fechados mas isso eu consegui nesses testes que eu fiz sozinho mas como aquilo era um material negativo que eu ia no laboratório que ia copiar mas como eu entrava nesse mundo maravilhoso digital com tantas possibilidades de mexer no pedestal mexer na alta luz mexer na saturação e tudo isso eu não sabia como aquele negativo então meu hábito era eu pegava o negativo que eu ia usar eu fazia um teste onde filmava uma pele humana com objetos um teste aqueles típicos testezinhos e eu fotografava abrindo diafragma três diafragmas para cima fechando diafragma três diafragmas depois levava isso para o colorista e falava para ele brinca e vê qual e de repente ele via e isso me aconteceu com o colorista no Jardinheiro Fiel que o negativo que a Kodak me recomendava usar em 250 era muito melhor se eu subspusesse um pouquinho que o ruído nas altas sei lá o que tal então a minha interação com o colorista e por isso a pré-produção é desde o início e aí fica uma coisa fica uma coisa de relação sabe o Serginho não cobrou nada por isso era porque os dois queríamos fazer um puta filme então sabe na hora do almoço a gente foi na livraria ele estava fazendo um comercial e essa coisa de sabe não vejam isso como uma coisa que vai encarecer vejam como um como uma coisa de colaboração sabe Serginho vamos fazer esse filme junto vamos eu estou por exemplo nesse filme que eu fiz dos papas agora eu eu fiz teste de câmera para ver que câmera eu ia usar eu estava entre a Red a Alexa sei lá o que tal eu fiz teste de câmera em interação com o meu colorista em Londres tudo por internet ele que me ajudou a escolher a câmera quando a gente sabe eu estava na dúvida ele falou não César mas vai nessa aqui a gente consegue muito mais aqui olha quanto aqui a gente tem porque é ele que vai manipular então eu recomendo muito muito essa interação outra devem estar cansados também César vou mudar aqui esse mudo de lugar César eu acho que uma pergunta também mas também um ponto que eu acho que é importante diante das mudanças de currículo que está acontecendo nas universidades nas faculdades de cinema de cinema de audiovisual de várias coisas mas dentro da área que você está propondo voz me saliu o voz nosso voz que no Uruguai a gente fala voz aí vem o voceo estamos tudo bem outra coisa vou então então César escutando estava comentando isso com a Rose não é simplesmente pegar a câmera e ir tem um pensamento que o pré que está falando tem o fato das pinturas de ir para Goia para Blaner para Da Vinci tem uma bagagem cultural não simplesmente das pinturas mas do social do cultural de pegar as imagens nesses bairros nesses lugares e esse olhar de interações de conhecimento que cada vez vai da tecnocracia o processo tecnocrático vai levando a que a gente simplesmente pegue um aparelho e faça alguma coisa essa preparação esse pensar o filme acho que a gente estava falando isso pensar o filme a obsessão ser obsessionado por alguma coisa eu acho que e agora vendo a tua fala também a tua fala você foi falando de coisas que a gente poderia colocar no âmbito filosófico no âmbito de pensar o filme para depois mostrar as imagens como está trabalhando nós temos os cursos que hoje apresentam primeiro como se faz o pensar não aparece e esse desafio que acho que você está colocando que é importante é trazer outros elementos para pensar e acho que aí tem um pouco também o tema do sentido pensar as pinturas e daquelas referências que seria interessante perguntar quantos de aqui para pensar a imagem do filme abrimos um livro para ver como Goya fazia determinada imagem essa questão lúdica também que eu acho que é interessante não sei colocando e pensando isso não porque de fato eu achei que com esse número de 40 eu reforçava a importância dessa pré-produção do teste e tal assim nessa coisa que eu ia mostrar para vocês vou resumir ensaio sobre a cegueira chegou para mim recebi o roteiro achei fraco não tinha lido o livro fui correndo na FENAC que existia na época comprei o livro comecei a ler o livro gostei mais e aí fiz uma coisa que eu nunca tinha feito que eu ia para o roteiro não terminei o livro mas eu estava no capítulo 3 e eu ia para o roteiro para ver como ele tinha feito e aí acabei lendo simultaneamente os dois obviamente muito mais encantado com o livro que foi de fato a minha guia na minha cadeira onde eu deixava minha mochila todo dia na filmagem o que estava no livro não era o roteiro porque o roteiro inclusive eu sabia perfeitamente mas assim meu primeiro trabalho aquele franco atirador que eu digo eu tenho uma biblioteca em casa mais ou menos desse tamanho assim grandona tudo livros de arte arte e fotografia e o que eu faço assim eu li o roteiro e eu sei que em algum lugar do meu inconsciente está guardado esse roteiro como sensação eu começo a folhear livros folhear assim como quem folheia uma revista num consultório folheio e de repente meu inconsciente me faz separar essa imagem e aí vou separando naquela época eu punho a post-it hoje não nem abro mais o livro que está tudo na internet faço tudo na internet mas assim eu ia folheando folheando e separando aí fotografei depois pedi para a produção a produção escaneou e me deu uma pastinha com aquilo e aquilo era aquele banco de imagem que meu inconsciente aquele Deus tinha me sugerido que a partir daquela leitura que eu tinha feito era aquilo que vinha operação de câmera é uma coisa muito intuitiva também mas essa intuição ela vem do conhecimento que a gente tem do roteiro a gente conhece também o roteiro que eu vou sentir que o importante é o cotovelo raspando a cadeira porque eu sei que aquela que aquela cena tem a ver com aquilo que eu li e se me perguntarem racionalmente o crítico vai depois escrever ah não o que tem a ver eu não sei como mas para mim é uma coisa assim eu li tanto aquele roteiro assim vou dar um exemplo para vocês eu fui chamado para fazer esse filme do Tom Cruise que era sobre um traficante de americano que tinha negociado com Escobar e tal eu era pouco conhecedor porque como no Cidade de Deus eu tive que entrar muito nessa coisa da droga eu não me interessei muito nunca acompanhei essa coisa do cartel de Medellín eu entrei tão fundo eu saia da produtora onde eu ficava até as oito da noite eu ia para casa jantar estava sozinho obviamente quando a gente faz um filme a gente está sozinho a família fica aqui eu jantava vendo o Youtube do Pablo Escobar do Popeye do não sei o que e tal essa coisa de estar o tempo inteiro alimentando a mala o HD com informação não tinha nada a ver com a história com o roteiro mas era o assunto era a temática então essa coisa por isso que eu insisto muito na obsessão essa coisa de entrar no assunto agora por exemplo quase que eu virei católico fazendo esse filme porque assim eu pesquisei entrei no Ratzinger que eu tinha uma imagem do Ratzinger mas não mas fui pesquisar a origem dele e tal como que isso afetou na luz que eu não sei não sei mas eu sei que na hora que eu pus aquela lâmpada alguma coisa do subconsciente estava organizando aquilo lá então por isso o Fernando Birri o diretor poeta da escola de Cuba começou a fala dele para a primeira turma de formandos com a frase do Da Vinci obstinato rigore assim e era uma uma máxima dele o obstinato o rigor nessa coisa assim sabe esse é o filme essa é a temática então eu vou ler tudo que está relacionado com isso vou me familiarizar vou ver e vou ver outras coisas também que de repente não me perguntem por que mas no Cidade de Deus eu sempre levo para porque assim na filmagem é uma puta família mas depois avante deixa em casa você está sozinho vai jantar sozinho e tal e é melhor inclusive não se juntar com a turma porque acaba cansado você quer comer e dormir e eu comia vendo e revendo o Barry Lyndon do do Kubrick que é o oposto totalmente Cidade de Deus talvez o meu subconsciente estava querendo limpar o HD é isso eu deixo fluir muito o inconsciente de entender essas coisas por que e é isso que faz com que de repente a gente esteja tão familiarizado com o assunto de obsessão que depois no set a gente enquadra e está bacana era o que precisava eu queria saber sua opinião sobre essa participação do inconsciente dentro do trabalho que você vê do diretor se você acha que é tão importante quanto para o fotógrafo porque eu entendo que a sensibilidade a sensorialidade para o fotógrafo é uma coisa muito assim latente para você entender qual é o seu filme eu acho que para qualquer artista para qualquer arte para o cara que vai dar essa primeira pincelada sabe o cara que vai pintar esse quadro ele vai dar essa primeira pincelada aquilo vai vir de um impulso do subconsciente de algum território lá que eu desconheço mas que tem a ver com esse acúmulo de informação racional que depois pega um caminho irracional ou ou impulsivo mas eu acho que é a soma assim eu acho que nessa pré-produção aí está sabe você estar sereno lendo pesquisando analisando experimentando franco atirando para tudo quanto é lugar e depois você acorda e olha é isso por que que não sei mas algo me diz que é isso aí você mostra para o diretor pô sabe que é isso mesmo não tem nada para fazer vai no museu caminhar caminha pelo museu só deixa não se preocupem ler caminha e olha aquilo vai entrar aquilo vai alimentando o HD vai se enriquecendo e aquilo vai vai lá vai não tem nada para fazer vai caminhar por um museu vai folhear um livro de arte vai eu acho que acho que a gente tem que aproveitar o tempo vem um comic sabe enriqueça questione acho que tudo 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 enriquece o HD estamos cansados não é só uma observação você disse que está fazendo esse teu filme agora são dois a produção que você está produzindo da sua mãe e o outro é ficção sobre o Papa não documentário desculpa o de produção esse do Papa eu fiz como fotógrafo Fernando Meirelles me chamou para fazer o filme do Papa o que eu estou fazendo como produção é um que eu estou fazendo eu sozinho que eu venho acompanhando o Fernando Haddad desde que ele estava na prefeitura como prefeito eu filmei ele na campanha achei que quando terminasse a campanha ia ter um filme mas achei que não e filme eu baixo as travas derrota e tudo aquilo mas eu identifiquei nele um quadro político de renovação interessante da esquerda e tal achei que valia a pena seguir ele e segui e estou acompanhando ele hoje que eu estou aqui tem um colega meu filmando lá os encontros dele a gente tem dois anos de material ele é uma pessoa extraordinária mesmo não estou fazendo campanha política ainda falando a título pessoal boa tarde pelo que você mostrou para a gente eu percebi que você tem esse contato muito forte com a câmera de trabalhar pegando na câmera mas eu queria saber como é que se dá a sua relação com a sua equipe de fotografia e iluminação dentro do set como é que você trabalha com eles como é que se dá isso olha eu fiz todos os filmes que eu pude fazer com o Serjão que era meu gaffer desde tempos imemoriais fez Cidade de Deus fez depois o ensaio sobre a cegueira não pude levar ele para eu assim ao contrário de muitos colegas eu não gosto de levar gente porque eu acho que é um dinheiro injusto sabe então por exemplo a produtora se surpreendeu muito porque eu não levei ninguém para a Argentina ela falou não mas depois você vai filmar na Itália você não quer um ela queria que usasse um assistente de câmera inglês para usar não na Argentina eu vou usar toda a equipe argentina que são meus brothers e na Itália isso é um hábito meu tem colegas que levam mas quando eu filmo no Brasil eu repito sempre a mesma equipe quer dizer repetia porque muitos dos meus assistentes viraram fotógrafos e são colegas meus hoje em dia então eu gosto e trabalho muito próximo assim por exemplo toda a parte técnica de lente e tal eu delego totalmente com o assistente de câmera eu falo para ele olha o tipo de coisa que eu quero e tal e ele que vai buscar para mim as lentes vai pesquisar e tal a iluminação é uma coisa no eletricista o gaffer eu digo o tipo de luz que eu vou usar eu mostro as referências que eu estou fazendo eu converso muito também a mesma coisa que eu faço com o colorista eu faço com esses chefes de departamento por assim dizer o gaffer como a gente chama mas que é o encarregado da luz e o maquinista o grip que vai me ajudar com tudo o que é movimentação e as traquitanas de frente olha quero fixar a câmera no carro aqui porque eu quero um plano assim e tal é uma colaboração muito próxima eu gosto muito de trabalhar e de envolver eles na pré-produção eu gosto de levar eles na locação e que eles sintam comigo a locação uma coisa por exemplo que é um hábito meu a gente faz uma primeira visita de locação com o diretor para ver se é essa locação depois a gente vai levar a equipe para mostrar olha vamos filmar aqui portanto coisas como sabe se tem que ter um caminhão gerador na época de película era mais necessário porque era pouca hoje em dia com as câmeras digitais e as luzes LED se a luz na tomada é cada vez menos necessário o gerador mas é sabe tinha que decidir se punha o gerador ali porque o som enfim todo esse tipo de coisa isso era visita da locação técnica o que chama-se de tech scout eu sempre pedia para fazer uma visita eu sozinho entre as duas visitas para eu caminhar pela locação e entender ela visualmente para ver o que eu posso depois propor sem a pressão banho tomado e ar-condicionado sem a pressão sabe caminhar pela locação e dizer olha que legal esse ângulo aqui olha que linda luz que está entrando pela janela sabe para receber da locação o que ela me dá então esse é um hábito meu que outros colegas não tem mas que tem a ver com esse espírito de pré-produção de receber antes para quem porque senão é o clássico que você chega no set e você descobre como é que ele é e que tem um aparelho que reflete feio ou que tem ou que tem um cachorro que late lá fora sabe é conhecer a locação e o que ela te dá então eu quando entro num filme obstinato regore mergulho e vivo ele muito intensamente respondi tua pergunta? respondi não, obrigada imagina boa tarde meu nome é Lucas e eu queria perguntar um pouco sobre como você falou você veio de uma TVI durante a ditadura e tudo mais toda essa questão social e política e eu sinto muita falta não só no curso de comunicação mas na universidade como um todo essa questão da ponte entre universidade e comunidade que é uma coisa que eu sempre venho pontuando por onde eu vou converso com os amigos e tudo mais e eu queria saber como que essa sua vivência do social e do político fora desses esses campos elitizados como que isso se transfere para a sua visão de fotógrafo nos filmes e se porque Cidade de Deus foi um dos filmes que mexeu muito comigo quando eu assisti a primeira vez e porque ele retrata muito do que eu convivi e tudo mais então assim mexeu muito então eu gostaria de saber até para você dizer para todos nós e tudo mais a importância dessa sua convivência com esse meio com o meio periférico com o meio social com o meio político queria que você falasse um pouquinho sobre isso eu vou te contar uma anedota quando a Dilma estava para ser impeachada eu estava louco para ter alguma possibilidade de registrar aquilo porque eu achava um momento histórico muito interessante aquele momento e aí a Ana Mui Laer diretora me convidou para que ela tinha um acordo com a Dilma a Dilma ia deixar ela filmar lá na Alvorada e a gente veio para a Alvorada filmar e a Dilma deixou a gente estar lá dentro mas o jeitão da Dilma ou sei lá o que tal mas a gente não conseguia ela não deixava filmar quase nada e a gente fala Dilma tem até um diálogo no filme que a gente filmou Dilma você vai poder dizer se alguma coisa te compromete e você vai poder barrar a gente dá a palavra não, mas não é isso a câmera me intimida enfim a questão foi que a gente estava lá e não conseguia filmar quase nada eu estava tinha vindo por minha conta para fazer esse filme tinha posto meu dinheiro para vir não queria ficar parado comecei a circular lá no palácio e descobri uma empresa de jardinhagem que tinha uma equipe de pessoas cuidando do jardim e me encantei por eles e comecei a filmar e aí como eu estava filmando a Dilma eu foquei mais em duas jardinheiras uma negra e outra descendente de indígenas e com isso eu achava que eu retratava a mulher brasileira europeia dentro do palácio e a indígena e a negra na senzala e segui elas e o Estão Brasília nesse momento continua terminando esse filme que eu comecei com as jardinheiras o outro dia eu fui para fundo eu não sei que fundo fica uma hora e meia daqui eu vou de ônibus com ela e e filmo a realidade dela e porque me interessa a voz dela porque é disso que se trata então para mim é isso e eu como eu falei eu me divido fiz o filme hollywoodiano agora dos papas mas eu reservei esse semestre para trabalhar nesse momento que a gente está vivendo de mudança e estou querendo fazer o material que sirva para a gente refletir sobre o que a gente fez errado a famosa autocrítica e tanto cobram que de repente nessa imagem possa haver algo da autocrítica e da reflexão sobre o que a gente fez certo e o que a gente fez errado da minha pequena contribuição através da imagem sem sentido mas dessa realidade e tem uma cena que eu te dou um spoiler já que é a Dilma não deixou a gente filmar ah eu queria fazer uma reflexão sobre alguém por aí que perguntou sobre a qualidade da imagem me lembra que eu volto lá a Dilma não deixou a gente filmar a votação do impeachment que a gente queria meter um close nela na hora na hora que ela estava vendo a votação no senado e ela não deixou e óbvio aí eu fui para minhas jardinheiras e eu peguei lembra que no final da votação os senadores golpistas cantaram o hino documentário tem essa coisa documentário você tem que ser o franco atirador total você tem que eu chutei vou lá buscar minhas jardinheiras e entrei numa espécie de lá na senzala tinha uma sala onde eles assistiam TV e tinha uma TV e as duas portas dos banheiros e uma das minhas jardinheiras a de origem indígena está lavando o banheiro enquanto os senadores cantam o hino e ela começa a cantar o hino junto com ela está lavando o banheiro e o Brasil ou uma parte do Brasil está cantando o hino e eu achei me arrepio só de contar porque é fortíssima essa imagem então foi essa sorte de apontar pra isso e e eu tenho assim cenas todo dia depois do almoço eles jogavam dominó e pra mim era muito emblemático enquadrar eles jogando dominó e o palácio pegando fogo lá atrás ao mesmo tempo né alguma coisa fizemos errado mas podemos corrigir só uma pergunta rápida que câmera que você usa quando você faz esses projetos mais documentais assim e tal eu trouxe pra mostrar pra vocês uma black magic essa filmou essa filmou essa filmou Tom Cruise na cabine do avião arrasou hein arrasou essa filmou o Jonathan Price no carro indo pra se encontrar com o Ratzinger nesse filme do Papa usei muito não usei inteiro vou contar pra vocês por quê bom primeiro porque pra plano geral pra coisa mais aberta precisa de uma câmera porque essa é HD né nem 2K eu queria usar a câmera que a gente mais usa em cinema digital é a Alexa que é os caras conseguiram o sensor o lance é o sensor o resto é secundário o lance é a qualidade do sensor qualidade que o sensor tem é que nem película é a qualidade sabe da textura o tom de pele que você vai conseguir eu tinha um baita preconceito com as Red mas a Netflix não queria que eu filmasse com a com a com a com a com a Alexa porque não é 4K aí eu peguei as outras câmeras que são 4K e fiz um teste igual daqueles e mostrei pra eles falei olha a resolução da Alexa é muito maior que essa que é 4K testei uma weapon da Red que é 6K uma coisa assim e fiz aquele zoom e mostrei era horrível a qualidade horrível falei gente aí falei não mas tem que ser não pode ser Alexa aí longa fiz muito teste mostrei sabe criou uma uma tensão até que uma pessoa da Netflix falou Cesar o problema é o seguinte a gente tá cobrando 3 dólares a mais da subscrição do assinante porque a gente tá vendendo um produto 4K se a Amazon descobre que você tá usando uma câmera que é 3.8 a Amazon vai propor pra vários clientes nos processar e a gente se é por isso que você não pode filmar aí então apareceu que a Red tinha lançado a Helium que tinha um sensor muito mais suave eu testei e gostei então acabei filmando com a Helium que é 8K e que me permitia isso que eu falei antes que é pôr uma lente de 16 milímetros usar uma parte do sensor que corresponde a 4K por causa da Netflix não, não porque foram vários fotógrafos que o Roger Denkis não conseguiu um projeto que 13 vezes indicado o Oscar ganhou o Oscar agora não, não tem jeito não adiantava eu pedi pro Roger Denkis que eu conheci ele troca de fotógrafos é, festival de fotógrafos a gente se conhece não, é verdade não, é verdade o festival de câmera e imagem na Polônia se vocês puderem aí vale muito a pena é muito, muito legal não é caro não é é é e eu pedi o Roger Denkis escrever uma frase num documento que eu mandei pra Netflix sobre meus colegas aqui e tal não teve jeito e aí eu entendi o argumento eles têm razão essa coisa de americano de processo você falou sobre o apostar na cena que você conseguiu fazer dentro do Palácio do Palácio da Alvorada essa coisa do documental e você consegue sei lá falar assim não é preferência mas assim você consegue ver diferenças entre o seu trabalho quando você está fazendo documental e ficção não só na preparação mas nessa coisa de no documental você poder conseguir dar uma apostada que dá certo desse jeito e você fica porra arrepiado de lembrar que você consegue traduzir uma coisa tão foda em imagem claro com toda uma coisa que vem antes mas com uma aposta também se você pudesse falar um pouco sobre isso ficção você tem menos espaço de improvisação você tem o espaço de improvisação na pré nessa pré lá no set você tem que ir no tiro certo porque você está com um ator de 80 anos entendeu então você tem que improvisar menos naturalmente porque além do que você improvisando você está prejudicando outras áreas porque você vai tomar tempo e tal então improvise o máximo que você puder na pré com aqueles bonequinhos sabe você brinca lá os bonequinhos estavam lá no jardim enquadrava de longe aí peraí Fernando subia lá naquele olha lá que eles sabe isso eu faço nesse momento na hora não dá pra brincar com isso então acho que você tem que ir no tiro mais certo a improvisação que você faz talvez no enquadramento na câmera na mão isso sim que a gente o jeito que a gente tem de filmar com o Fernando é a gente faz o master porque o ator em geral ele sabe a cena inteira aquela cena que dura duas páginas e meia é o que você vai filmar das onze páginas a gente separou em vários dias então aquele momento que dura minuto e meio dois que é o que vai durar a sequência aquilo roda ele inteiro e mesmo que e mesmo que haja um erro continua isso a gente aprendeu no Cidade de Deus que foi assim Fátima Toledo preparação de elenco e tal a gente tinha um esquema com os meninos os atores que não eram profissionais e que eu tinha proposto ao Fernando filmemos o Cidade de Deus como se fosse um documentário e eu pedi para a produção me arruma um assistente de câmera que faça muito documentário porque eu vou improvisar então o método hein exatamente o Lula Carvalho era meu foquista e a ponto de que eu conto isso que é divertido a ponto de que ele era tão bom ou ele pegou tanto a manha que eu falava Lula não chega certo no foco atrás um pouquinho porque parece que está marcado para ter esse tom documentário com os meninos do Cidade de Deus a gente tinha um esquema que a gente eles entravam no set é a primeira vez que entravam no set maquiados pronto vestido maquiados sei lá arrumados pronto vestido a gente rodava depois ensaiava e depois voltava a rodar porque essa primeira rodada nesses dois minutos eu ia enquadrar o refletor ia enquadrar o microfone mas tinha pedacinhos que o Daniel Rezende usou depois e que tem uma verdade uma espontaneidade e nessa primeira passada a gente aprendia então ah então tá agora eu te enquadrei então agora quando a gente fizer você fica desse lado que eu não te enquadro e vamos tirar esse refletor que quando eu baixo aqui então então tinha essa improvisação e a correção depois ia para o certo mas era isso do espírito documentário mas como a gente sabia qual era a cena que a gente estava contando e o que que era importante então a câmera a tua intuição leva ela na direção interessante e outro hábito que a gente tem é que eu faço esse master e depois o segundo eu já vou fazer um pouquinho diferente lembra que eu falava de quantidade e não qualidade eu vou repetir um pouquinho diferente para que o montador tenha uma opção tenha uma opção e se ele quiser mais uma porque ele não gostou desse pedaço da frase eu vou garantir esse pedaço da frase mas o resto eu vou de repente pegar o pé batendo eu vou entendeu principalmente agora que é digital que você não gasta película então sabe faz mais a gente veio da base né e a gente chegou ao poder e quando a gente chegou ao poder a gente quis imitar o poder né então eu fico escandalizado quando eu vejo os comerciais do Haddad com luz frontal feel light e contra luz e quando Bolsonaro pega o celular e faz uma coisa assim a gente desaprendeu né a gente se caretizou a gente vestiu Armani no operário de São Bernardo é essa era a reflexão que eu queria deixar acho que de repente é uma boa reflexão pra gente levar é pra fechar assim tem alguma coisa na imagem do Bolsonaro que é mais contemporânea que a do Haddad mas tá falando tá falando uma linguagem né assim eu eu lembro que dos filmes mais impactantes que eu vi na minha vida mais impactantes como filme foi um whatsapp que me chegou dos caras do PCC cortando cabeças e corações de pessoas e pondo num balde e tal aquilo é um filmaço aquilo é uma pra gente é uma porrada pra gente pensar e refletir então qual é o sentido da imagem quando nada tem sentido né muito obrigado a vocês obrigado obrigado Obrigado.